Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tô começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua, não é pequeno mandíbula? Cara, hoje em especial, muito mais legal do que a nossa. Mas muito, muito! Você já foi campeão? Você já fez gol? Você já foi ovacionado pela torcida? Gol já fiz muito porque eu sou artilheiro, né? Mas... Não, olha o físico do cara, cara. Não tem como você fazer gol, cara. Você não aguenta uma chegada de um zagueiro um pouquinho mais forte. Você desmonta, cara. Ele falou que ele luta arte marcial, ele é goleador. O que mais que você vai mentir pra gente? Mas não precisa ter força física, não, cara. É aqui que você joga bola. É só aqui, né? É só. É no videogame, no videogame, né? É verdade. Óbvio, o Edmundo tá bem até agora, cara. Ah, não. Já parou de jogar futebol, você olha o seu naipe. Concordo. Mas antes de falar com o Edmundo, fala com o pessoal aí como que eles participam dessa live com perguntas aí. Cara, é bem fácil. É só mandar um superchat, os valores a gente vai fixar aqui no chat da live. Então é só olhar certinho lá pra mandar a sua pergunta, seu comentário ou seu jabazão. Lembrando que não dá pra ler tudo, a gente lê os melhores sempre. Exatamente, as melhores perguntas. Não adianta xingar. Mesmo que você pague e xingou, a gente não vai ler um xingamento, né? É, com certeza. A não ser que for engraçado, aí a gente lê, né? E se for um xingamento pra mim ou pra você, né, Mandíba? Justo. Então é o seguinte, começando aqui, Edmundo, eu sou um cara muito interesseiro. Então a primeira coisa que eu peço sempre, antes de começar o papo, é o presente inútil. Uma coisa que não tem mais significado pra você ou que você não use mais. Nossa, eu vi que tem uma sunga aqui, eu tô preocupado com isso. É, é verdade. Boa noite a todos aí. Eu trouxe uma sunga que na época era moda, né? Mas agora já não é tanto. E tava lá na minha gaveta. Mas você jogava com uma sunga por baixo da... É, eu jogava sempre com uma sunga vermelha, né? Mas essa aqui era de uso pessoal mesmo, ia pra praia. A vermelha é da sorte, então. A vermelha era da sorte. E começou por acaso ou não? Foi por acaso. Acho que todo jogador tem isso, né? Foi por acaso. E o perfume também, também foi por acaso. Uma coisa dá certo, aí você fala... É, aí você repete. Repete. Tipo, eu sempre fazia barba, né? E aí, sei lá, passava três, quatro jogos sem fazer gol. Não, agora eu vou jogar barbudo. Entendi. Aí, sabe? Pra ver se mudava um pouco. Aí jogava barbudo, aí... Jogo seguinte não fazia gol de novo, voltava a fazer a barba. Aquelas coisas de... Mas a sunga e o perfume foram uma marca registrada. É mesmo? É. Porque hoje em dia... Eu não sei, cara. Porque tem os shorts, já vem com um negócio por baixo, né? E ainda você usava a sunga. Não, eu tirava, né? Ah, você tirava aquela... Aquele suporte eu tirava, né? Porque realmente ficava ruim aquilo lá. É. Quando você começou a jogar, o short era bem mais curto, não era? Era bem apertadinho. Então, eu vejo... Mas eu também era bem magrinho, né? Tinha 70 quilos. É, mas eu vejo uns jogos mais antigos, até antes, eu acho, de você começar a jogar, eram uns shorts muito curtinhos. Curtinhos, né? É. Isso. E o material da camisa também foi mudando durante o tempo. Exato, e a chuteira, né? Chuteira você pegou a primeira... Porque meu pai conta que na época dele era com... Com pregos. Era parafusado, não? Não, não. Era prego mesmo, né? Não, era prego. Caraca, o pregado. Isso, isso. Era mesmo. Eu peguei ainda. Sério? Essa transição. Caramba. No Amador. Quando eu estreei profissional, é uma história bem curiosa, né? Deixa eu pegar a sunga já aqui pra colocar aqui. Ah, a história é bem curiosa. Quando eu estreei no dia 26 de janeiro de 1992, no Pacaembu, num Corinthians e Vasco, eu joguei com a chuteira emprestada do zagueiro do meu time. Porque na base do Vasco, a gente não tinha... Não tinha chuteira? Eu não tinha. Minha família era muito pobre, muito, mas muito pobre mesmo. E eu joguei com a chuteira emprestada do Jorge Luiz, que é quem eu agradeço até hoje. Aí depois o... Caramba. Depois que eu estreei, o Giovanni me deu uma chuteira, o Bismarck me deu outra. Era nesse ponto de não ter dinheiro pra comprar uma chuteira, cara. Não, pô. Não tinha dinheiro pro ônibus. Caramba. Você já soltou pipa? Claro. O meu presente de Natal era um carretel de linha, um carretel dos grandes, que deve custar uns 10 reais hoje. Você nasceu onde? Eu nasci no Fonseca, em Niterói. Niterói é meio assim, bairro mais de casa, tranquilo, você brincava na rua. É, eu tive uma infância espetacular. Era um bairro residencial, final de ponto de ônibus, então assim, tinha uma comunidade ali bem... Carrinho de rolemã, pipa, tudo também, cara. Pipa, pique ladrão, carniça... Como chamar bolinha de gude lá? Bola de gude também. Não era fubeca, era bolinha de gude. Não, bola de gude. Lá era Cafifa, né? Cafifa? É, Pipa era... Lá a Pipa não tinha rabiola. Ah, não? Não. Era como se fosse o quadrado, aqui em São Paulo se chama quadrado. É, a gente vai aprendendo. Mas tinha o lance de passar cerol também? Sim, claro, claro, claro. Que hoje é proibido, né? Mas na nossa época não era, na minha época não era. Cortar o pescoço de motoqueiro. Então eu passava, minha vida era bola, pipa, bola, pipa, pipa. E bola na rua, né? Bola na rua, na rua. Jogava descalço também? Descalço, arrancava o tampão do dedo. Galera não sabe o que é isso, cara. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, né? E a minha avó que tomava conta de mim, né? Então a minha avózinha, eu lembro como se fosse hoje, ela levando café da manhã, porque eu acordava e já ia pro campo. Então ela levava aquele pãozinho com manteiga, café com leite. Tinha um campinho ou já era na época que você estava treinando? Tinha uma... Não, não. Ainda com seis, sete, oito, nove anos. Era uma associação de moradores que tinha ao lado da minha casa. E tinha lá umas escolinhas e tudo. Mas é terrão? Terrão, terrão. Ah... De uma galera mais velha. E eu ficava lá, pegando bola, rezando pra faltar alguém pra eu jogar. Ficava lá torcendo pra galera falar assim. É, vem, vem. Aí eu entrava, tomava cascudo dos caras... Você era muito tímido? Dos caras na época. Não, eu sou tímido hoje. Hoje eu sou mais tímido do que antigamente. Mas no meu bairro, na minha rua, tudo acontecia... Meu avô tinha uma barbearia e tudo acontecia na frente da minha casa, no final do ponto de ônibus. Então o meu avô era o popular ali. Meu pai, com nove anos, tinha dois empregos, né? Meu pai era barbeiro, subia na caixa de laranja pra cortar cabelo, né? Era uma atração do salão do meu avô, né? Da barbearia do meu avô. E no final de semana, em frente à minha casa, era uma feira, feira livre. E o meu avô tinha uma barraca na feira. Então o meu pai vendia laranja na feira e era barbeiro. Então assim... Você chegava a ajudar também na feira ou nessa época no... Então, quando eu nasci e tudo ali, eu ajudava, ajudava tudo. E o meu quarto, né? Eu dormia com os meus tios na barbearia, porque a casa era modesta, era pequena. E, cara, não sei explicar, mas... Já ouviu falar em esteira? Esteira? Esteira é um... Tipo um negócio de palha? É um... Acho que eu sei. Um carpete, um carpete não, um tapete de palha. Sei. E a gente dormia ali. Sem colchão? Sem colchão, sem nada. E meus tios sacaneiam que quando era o dia do meu pai varreu o salão, que ele era mais preguiçoso, a gente acordava cheio de cabelo na boca. Meus tios que contam, eu já não lembro. Caramba, cara. E mesmo assim, ainda você tem uma lembrança boa da infância. Não, maravilhosa. Porque era o dia inteiro na rua, brincando. Maravilhosa. Minha avó teve 11 filhos e, naquela época, morriam muitos, né? Muitos, né? Morreram três e ficaram oito. Quatro mulheres e quatro homens. Caramba. E morava todo mundo nessa casa. É que nem meu pai. Meu pai e nove irmãos também nessa época. Era muito... E, mas, cara, foi... Ele é o mais velho de dez. Ele é o mais velho de dez. Ah, que legal. E foi um momento mais... Um dos momentos mais felizes, assim, da... Tio pra caramba. Da minha infância, é. A metade vascaína, a metade tricolor. É mesmo? É. Uma rivalidade gigantesca dentro de casa. Mas, cara, muito, 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 muito... Flamenguí você não tinha? Muito saudável, não. Era só Fluminense e... Tricolores e Vascaínos. Seu pai e sua mãe? Minha mãe era Vasco. Meu pai tricolor. E... Que decepção pro seu pai, então, você? Ó, meu tio Almir Vasco, que era o meu padrinho. Júlio Fluminense, Miguel Fluminense e meu pai Fluminense. Caramba. E aí, das mulheres, Helena Vasco, Rita Vasco, Marli Vasco e Marlene Vasco. Era a maioria. A maioria. A maioria era um 5 contra 3. E aí você foi influenciado mais por quem? Quem que tinha? Pela minha tia Helena. Ela era a... Ela era a mais bem-sucedida da família. Eu era o primeiro... Ela é a única que não teve filho. É... Eu era o primeiro... Primeiro sobrinho, né? Primeiro neto homem. E... E aí ela trabalhava no banco, né? No Banco Nacional. Te deu camisa. Aí me deu camisa, me deu as coisas. E me levou... Me lembro que ela me levou pra ver as... Cara, eu não sei exatamente a data. Não, o jogo eu lembro. Ah, você lembra? É, foi o gol do Marquinho... Marquinho Olímpico. Um Flamengo e Vasco, final de turno, final de carioca, no Maracanã. E aí... Você estava com quantos anos? 6, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Cara, deve... Meu, isso no Maracanã. Eu não sei exatamente a idade que eu tinha. Lotado. Lotado Maracanã. E eu saí de lá vibrante, porque meu pai era fluminense, então... E o pessoal me sacaneia, porque eu tenho foto de criança com a camisa do Fluminense. Seu pai tentando te levar pro... E aí eu me sacaneia, que eu era fluminense, que eu virei a casaca, mas eu ainda, na verdade, não tinha decidido ali o que eu seria. Mas eu lembro que foi exatamente nesse jogo, nessa final, um gol olímpico do Marquinhos, e que eu falei, não, eu sou Vasco. E, cara, eu não sei se você lembra, pai, você me deu uma camisa do Vasco uma vez. Lembra? Uma camisa branca com a faixa preta. Por quê? Eu gostava do Vasco, né? A camisa é bonita. É bonita. Eu gostava da camisa. Eu gostava do Flamengo. É, e eu era Vasco. Mas não tinha uma explicação, assim, eu não assistia muito o jogo, não sei porque eu achava a camisa bonita mesmo. E a camisa que você ganhou, a primeira, era a branca ou a preta, você lembra? Porque a camisa preta também era bonitona, aquela faixa branca. Cara, mas a minha tia, tão maravilhosa, ela tem hoje uns 84, 85 anos. Ela faz agora aniversário dia 19 de dezembro, tá completamente lúcida, mas ela me mimou, ela me mimou bastante, assim. Cara. Ela teve um papel, então me deu de tudo, assim. Eu era do bairro ali, bem humilde. Eu era o que mais tinha as coisas, assim. Mesa de botão, bicicleta, que lá no meu bairro quase ninguém tinha, né? Camisa de mar, roupa de marca. Pô, mas o jogo de botão também era legal. Era legal, era legal. Não posso reclamar, não, assim. Era esterelão, né? É. Não posso reclamar, não, que foi, assim, uma infância bem legal. Nós tínhamos um time chamado CBD. CBD, por que que era? Era... Come e bebedório? Não. Não, era a Seleção Brasileira de Desportes, né? Antiga, que era chamado Brasileirinho, nosso time. Ah, tá. Que, cara, eu nem era... Nem era o melhor, não. É? Não. Não. Não, não era, não era mesmo. Como a molecada jogava bem, eu lembro também. Não era mesmo. Onde a gente, onde eu morei, na Teixeira de Freitas, é uma rua normal. E final dela tem um morro chamado Morro do Castro. Tá. E lá no Morro do Castro tinha muitos campos, uma fazenda que se tornou muitos campos. E o nosso time era da molecada ali de sete, oito, nove, dez anos. Era o melhor? Eu ganhava de todo mundo e eu era o quinto, sexto, o melhor jogador, assim, do time. Você jogava em que posição nessa época? Já jogava? Eu jogava no meio. Jogava no meio, não jogava no ataque. Porque tinha uns moleque bão no ataque. Mas encorvado também, ficaram mais velhos? Não, cara, a gente cresceu junto, era campeonato da idade. Ah, tá. Era campeonato da idade. Todos nós tínhamos a mesma idade. Mas assim, eu lembro muito, porque eu lembro que tem um amigo que morava em frente à minha casa, chamado Xande, Alexandre. Eu nasci 2 de abril e ele nasceu 6 de março do mesmo ano. Então a gente cresceu junto, era meu melhor amigo. Ele era um dos melhores jogadores do time. E parou? É, não perseverou, não correu atrás. A nossa realidade lá era muito difícil, né? Então graças aos meus tios, a minha tia Helena... É, porque o moleque tem que decidir, né? É, mas não só isso, cara. Grana, é... Não, de trabalhar... Grana, cara, ônibus, pegar ônibus. É chuteira. Exatamente. Pegar ônibus, porque é distante. Onde eu morava deve ser uns 45 quilômetros do Rio, do primeiro clube, entendeu? Então você pegar ônibus, barca, outro ônibus. Se aqui de São Paulo seria um tipo ABC. Campinas, é. Ah, não, o ABC tá mais longe. Longinho, assim. Caramba. Mas tem muito moleque... Imagina quanta molecada boa que poderia ser jogador que realmente não conseguiu ir. Agora, a vantagem é que tinha um campo em cada esquina, né? É. Agora não, agora tem um prédio em cada esquina. E jogava na rua também. Na rua, é assim. Com latinha, né? De óleo, ou então com pedra. Aquela briga se a bola passou por cima da tarde. É verdade, exatamente. E com carro também, né? Os caras que sacaneavam, né? Que falavam que vinham passando o carro e não vinham passando só pro pessoal parar pra dar tempo de voltar e marcar, né? É, também, também. E eu jogava numa ladeira. Você já jogou em ladeira? Já, já, já. Quem chuta busca, não tinha aquele negócio? Já, já, já. Você chutava e ainda tinha que buscar a bola lá embaixo, cara. Puta, era... Pô, esse tempo é bom pra cá. Fala, seu Gilberto. Fala no microfone, microfone. E, mundo, é o seguinte. Pelo que eu tô vendo, você teve uma infância muito parecida com a minha. Eu também, eu digo sempre que até os 16 anos eu vivia abaixo da linha da pobreza. E, talvez, como você e muitos crianças, muito adolescente, o futebol acho que nos salvou. Pelo menos a mim. Com certeza, a mim também. Nós não tínhamos ambição naquela época. Zero, zero, zero. Era bola, bola, bola. Só queria jogar bola. Você dormia pensando que onde você ia jogar bola no dia seguinte. Exatamente. Ganhava, né? Exatamente. Eu via, eu saía do portão de casa e via um, no fim da rua, tomou jogando bola. Ia lá. Eu também, eu também. Era uma bola. Eu acho que foi muito importante pra infância do Brasil. Com certeza, com certeza. E eu respeito, né? Respeito ao pai, à mãe, ao tio, cara. A minha mãe é escura, né? Então, a parte do meu pai era portuguesa, todos de olho claro, assim. E a parte da minha mãe é escura. Então, eu tinha... Tinha não, eu tenho. Meu tio Evandro, tá vivo ainda, que Deus o tenha. Ele é bem escuro. E eu chamava tio e bença até bem pouco tempo atrás. E as pessoas olhavam assim, sabe? Tipo, ele é teu sobrinho, né? É, não tinha essa, né? Não tinha essa. Tinha respeito, né, cara? Hoje eu brigo com os meus filhos, porque... E aí, pai? Tudo bem? Tudo bem o quê, cara? Não sou teu amigo, não. Vem cá, dá um abraço, né? Vem cá, dá um abraço, dá um beijo. Deus te abençoe. A gente, acho que... É legal a evolução dos tempos, mas... Algumas coisas foram perdidas. Não tinha a menor possibilidade de você bater boca com o seu pai, né? Não. Não existe isso. Ah, eu vou discutir com a palavra do seu pai. Meu pai só olhava. Meu pai também. Eu já entendia, né? Já entendia e já... É. Respeito era... E o futebol dava uma sensação de pertencer a alguma coisa, né? De equipe, saber perder, saber ganhar, que é uma coisa que eu acho que é muito bom pra criança, né? Ah, cara, é fundamental, assim. Eu falo muito isso por onde eu vou. Os clubes têm um dever social gigantesco. É. Mais de formar o homem do que de formar o atleta. Concordo. Sabe? Forma o caráter, né? Forma o caráter totalmente. Preparar o cara pra vida. E o futebol tem todo o glamour, tem toda a cobrança de que o torcedor acha que é dono da vida do atleta e tudo, mas o dever principal de um clube formador de futebol não é formar o atleta. Porque num funil, poucos chegam até o profissional. Hoje um pouco mais em função de mercado alternativo que tem mundo afora, mas o dever de formar o homem, e é isso que eu mais agradeço ao Vasco, né? Que me formou um... Não só o Vasco, minha família, meus pais, mas me formou um homem de caráter, cara. Então é isso. Como que foi essa... Porque na minha época era peneira. Lá no Rio também chamava peneira, né? É, também, mas sim. Você ia pra peneira? Como que foi? É, mas no meu caso foi um pouco diferente. No meu bairro eu tinha um clube chamado Fonseca, né? Fonseca Atlético Clube. E aí... Técnico desse nosso time chamado CBD, porque era a Confederação Brasileira de Esportes, antes de chamar a CBF. Aí levou a gente pra jogar nesse clube, porque nosso time era a sensação entre a molecada. E aí a gente começou a jogar futebol de salão, e aí comecei a jogar contra Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o Vasco me levou. Esse foi o meu primeiro contato com o Vasco. E aí depois ali eu fui, joguei em outros times, futsal. Aí eu fui pra seleção... Que não é o futsal de hoje, era aquela bola menorzinha. Não, não valia nem gol dentro da área. Não valia gol dentro da área, era outra coisa. Era outro jogo, outro esporte. Outro esporte mais gostoso. Eu achava mais legal também. Mais legal. De jogar, de ver e jogar. É. E... E aí... E no futebol de salão você se deu bem. É, eu fui pra seleção e tudo. Aí essa transição pro campo, ela foi mais fácil do que fazer peneira em tudo quanto é lugar. Você vai pro campo com que idade? Eu vou pro campo com 15 pra 16 no Botafogo. Por quê? Fui chamado por um técnico. Alguém viu? Um técnico... Eu fui pra seleção carioca, que disputou o Jebes, né? Jogos Escolar de Brasileiro. E eu me destaquei na seleção de futebol de salão. E aí o Botafogo me chamou. Eu fui pro Botafogo. Fiquei lá dois anos e pouco. E depois voltei pro Vasco. E como foi essa volta ao game? Nessa época, cara, a gente era trocado por um saco de chuteira. Ah, é? Por meia dúzia de bola. Não tinha... Não tinha passe. Empresário que já... Não tinha, não tinha nada. Como que era? Era o seu pai que tratava você mesmo? Nada, cara. Como que era? Cara, meu pai... Meu pai foi uma das pessoas mais maravilhosas com quem eu tive o prazer de conviver. Um cara íntegro, honesto. Mais bruto. Sabe aquele cara bruto? Ele falava assim... Esse negócio de futebol não dá camisa a ninguém não, hein? Em nove anos eu já tinha dois empregos. E... Mas como eu já... Era muito distante, eu não tinha o dinheiro pro translado, né? Então eu dizia que eu morava dentro de uma mochila. Eu tinha uma mochila e eu dizia que eu morava dentro da mochila. É... Então eu ia, sei lá, treinar terça. E aí dormir na casa de um amigo, dormir na casa de outro amigo pra treinar quinta. Sei. No salão ainda, porque eu não treinava todos os dias. E aí eu voltava em casa, arrumava um dinheirinho ali, dava um beijo na minha mãe, no meu pai. E voltava a dormir sábado e domingo na casa de outro. E assim fui me virando, fui saindo de casa... Sei, aos poucos. Aos poucos, porque eu já não trazia recurso pra casa, não ajudava. Então eu não achava justo ir lá... Claro. Tirar o pouco que tinha. E não ganhava nada nessa época? Cara, a gente tinha uma ajuda de custo. Alimentação, pelo menos? É, alimentação, sim. Uma ajuda de custo que saía a cada três meses. Então quando saía era pra comprar um tênizinho, uma camisa, uma bermuda. Mas não tinha lugar lá pra vocês dormirem, né? Então, assim, todos os clubes têm um lugar pra dormir. Mas as vagas são limitadas. Ah, tá. Então, quando apertava, eu era um cara de destaque, assim, no clube. Então quando apertava, eu falava, cara, vou dormir aí, vou ter que ficar uma semana aí. Mas eu me virava nos 30, cara. Jogava campeonato de pelada. Joguei simultaneamente salão e campo, porque o salão pagava mais. Ah, é? É. E aí foi me virando, cara. Foi me virando. Um patrocínio aqui. Patrocínio de pai de amigo. Ah, é? Que eu lembro do seu Nelson, que eu... Vou falar, vou começar a chorar. É... Pai de um amigo meu, que tinha um supermercado. Ele era rico, então... Me ajudava. Eu só falava assim... Seu Nelson, tô com um probleminha aí. Ele fala... Quanto é seu problema? Que legal, cara. E aí ele me ajudava, aí passava uma semana. Não sei quantificar, não sei tornar isso em moeda, né? Mas passava uma semana, duas... Não é o valor que ele te deu, é o quanto isso... Não, o quanto isso agregou, o quanto isso foi importante na minha vida. Exatamente. Sou eternamente grato. Aí você vai encontrando... O mundo do futebol, cara, ele é muito legal por isso. Você vai encontrando pessoas que vão te ajudando, sabe? Mas eu tinha a minha casa, tinha... Casa, comida, roupa lavada. Mas nessa época, às vezes você pensava, fala... Putz, será que vai dar certo isso? Te batia essas dúvidas? O Vilela não tinha nem a pretensão de ser profissional. Ah, não? Não, era pra... Ah, você já não tava na cabeça? Não, não. Isso veio... Ah, depois dos 18, 19, aí você começa a namorar. Aí você começa a pensar em... Em carreira e tal. Não, em ter família. E como é que você vai sustentar a família, sabe? É aí que você começa muito lá na frente. O sonho de pobre, com todo respeito, é limitado. Não no mundo globalizado de hoje, né? Naquela época. Antigamente. Minha casa não tinha televisão, então... O chiclete dos olhos eu nem tinha, né? É. Porque a televisão é o chiclete dos olhos, que você fica ali vidrado, querendo ter aquelas coisas que a novela mostra. Eu não tinha isso. Eu só tinha um pensamento. Tirar a minha mãe do aluguel. É mesmo? Porque a minha mãe era empregada doméstica e nos finais de semana ela lavava a roupa pra fora porque era pra pagar o aluguel, então... Minha mãe também. Então, era... A fixação era trabalhar, seja no que fosse, né? Esgotar o sonho de ser atleta profissional, ir até o limite, mas sempre com o objetivo de tirar a minha mãe do aluguel. Era só aquilo. Quando você vê que jogar bola, você pode fazer mil vezes o teu sonho, é a partir daí que aquilo vira profissão. Porque quando você era moleque, estamos falando de anos 80, né? É, eu fui do meu time, do meu time, do Vasco, campeão da Taça São Paulo de 92, um dos últimos a subir. É? E o que mais teve sucesso. Então, assim, aí vem os percalços, né? É, eu jogava num time de pelada. Esse time de pelada, de vez em quando, jogava no mesmo horário do time do Vasco, ou do Botafogo. Aí eu dava um migué no Vasco pra jogar pelada, porque aquele dinheiro que eu ganhava ali me sustentava a semana. Então, eu perdia espaço no clube. Sabe? Era uma... Era... Uma gangorra. Era aquele dos pratos que você vai... É, vai equilibrando. Caramba! Até que... Até que teve um jogo em São Januário, que aí é coisa de Deus, não tem outra explicação. Teve um jogo em São Januário numa quarta-feira, não tinha como eu faltar, eu deixar de ir. E... Era antes do treino do profissional. E aí o Antônio Lopes ficou na beira do campo, o cara da minha posição se mascou, eu era reserva. Tava na reserva por causa dessas... Dessas coisas aí, porque... E aí eu entrei e fiz dois gols. Ele viu... Aí ele viu e me chamou, e chamou o técnico, e perguntou pro Jailson na época. Por que que ele é reserva no teu time? Aí o Jailson olhou pra mim e falou, você conta ou eu conto? Como eu sempre fui muito verdadeiro, transparente, que foi uma coisa que sempre me ajudou, mas também me atrapalhou bastante. Falei, não, é porque eu falto de vez em quando. Aí o Lopes botou a mão na cabeça e falou, cara, não joga esse talento fora, não sei o quê. Vamos fazer um acordo. Você vai vir treinar com a gente aqui, no profissional, e vai descer pra jogar no Júnior. Eu quero te ver jogar mais algumas vezes. E aí eu fui, comecei... Eu não jogava, eu era reserva, né? Comecei a jogar, comecei a ir bem, comecei a ir bem, comecei a ir bem, e treinava no time de cima. Caiu aí, eu acho. Não, não, é só aqui. Voltou? Voltou, voltou. Eu treinava no time de cima e descia pra jogar. Então no Júnior eu já era... É. Já era o cara. Exatamente. E no profissional eu era aquele molequinha ali humilde, esperando a oportunidade, até que o Bismarck foi pra seleção olímpica, e aí eu tive a oportunidade de estrear profissional e é uma curiosidade, assim, que eu acho que é bem, quase que inédito, né? Tem poucos, tem poucos, raros. Sou o único, um dos poucos que nunca fiquei no banco. O quê? Não, todo mundo começa, vai no banco e entra, né? É, vai no banco e depois... Já foi direto... Meu primeiro jogo profissional foi titular. Nunca mais eu saí. Caramba. Depois eu fui banco porque briguei com um, briguei com outro, fiz merda aqui, fiz merda ali, e fui punido a ficar no banco. Sim. Mas... Então nesse jogo você entra, você manda bem, foi bem, como foi? A minha estreia foi, fui muito bem. A gente ganhou do Corinthians no Pacaembu por 4x1. Ah, foi esse jogo do 4x1, cara. Foi o jogo do 4x1, 26 de janeiro de 92. Eu lembro disso, cara. Foi minha estreia. Nunca tinha jogado. Mas assim, eu lembro com carinho, como se fosse hoje, de pessoas... Mas tava treinando, você conhecia o pessoal. Então, quando acabou a temporada de 91, o Vasco dispensou alguns atletas e o Lopes fez a lista pra se apresentar em janeiro de 92. Só que ele caiu nesse meio tempo. Ele foi mandado embora. E aí o técnico Nelsinho, Nelsinho Rosa, ele assumiu o Vasco. Só que aí veio a minha sorte. O Bismarck tava na seleção. O Williams sem contrato. Você ficou com medo de perder a... É. Porque o cara te conhecia. Eu tava no bolo. Eu tava no grupo que viajou pra... Ai, cara. Lambaria, eu acho. Águas de Lindóia. Uma pré-temporada. Uma pré-temporada. Tava ali treinando, nesse grupo. Esperando a chance e tal. Esperando a chance. Aí vem o novo treinador. E a minha sorte é que alguns jogadores estavam sem contrato. Então, eu comecei treinando no time titular e comecei indo bem, comecei indo bem, comecei indo bem, até que veio a estreia do... Contra o Corinthians. Do campeonato. Aí a gente ganhou. Aí eu fui bem, joguei bem. Aí o segundo jogo foi contra o Goiás. Em São Januário eu joguei bem também. Aí o terceiro jogo, o Bismarck voltou. Porque a seleção olímpica foi eliminada. O Bismarck voltou. Ele ficou no banco. Ah, é? É. Ele ficou no banco. E a torcida? Não, de boa. Foi contra o Fluminense e no Maracanã. Tá. Aí o Fluminense terminou o primeiro tempo 1x0. Eu acho que foi isso, gente. Quem é bom de história aí, me ajude. Tá. É. Aí o Bismarck entrou no lugar do Sorato. Não entrou no meu lugar. Tá. E aí nós viramos, 2x1. E a partir dali o Bismarck voltou a ser titular. E o time... E o ataque ficou eu, Bebeto e Bismarck. Caramba, que ataque isso. É, tá bom. Tá bom. Mano. E aí, enfim. Aí foi quando eu me tornei atacante. Porque como jovem... Quando jovem... Você era meia? Eu era meia. Mas eu tinha muita força e muita velocidade, muita explosão. Sim. Então a minha característica era mais de atacante do que de meio campista. Mas nessa com o Bismarck e com o Bebeto, você tava fazendo o que aí? Então, era como se joga hoje. Os times jogam com... Hoje se joga com 3 volantes, né? Um volante e dois meias. E 3 atacantes, como se joga hoje. Era mais ou menos isso. Só que eu e o Bismarck, a gente tinha a obrigação de... Voltar pra compor. De voltar pra compor o meio. Tá. E só o Bebeto ficava lá na frente. Então a gente revezava. Uma hora e um... Como eu tinha pouca idade, né? Dezenove anos. Eu aguentava... Eu aguentava ir e voltar. O jogo era menos corrido do que hoje. Então a parte física fazia diferença. E aí? Você caía mais pra direita. Isso, isso. Caía mais pela direita. Exatamente. Não, não alcançava não. Você acha que eu ia ter uma velocidade? E se era atleta? Se era o cara que treinava sério a parte física ou não? Era meio natural. Até amador, não. Até amador... Até chegar ao profissional... Sim. Essa história é boa também. Até chegar ao profissional, não tinha essa pretensão. Eu tinha só... Eu só tinha aptidão física. Sim. Tá? E nesse primeiro jogo... Você era muito magrelinho ou não? Era. Tinha 70 quilos. 70 quilos só? É, 70 quilos. Então, até essa estreia, eu era jovem. Era jovem. Tá? E aí, nessa estreia, nós viemos de ônibus do Rio pra São Paulo. E na volta, o Eurico... Na época, o vencedor levava 60% da renda e o perdedor ficava com 40%, uma prática que era só lá na década de 90, que hoje não existe mais. E aí, no ônibus, ele pagou o bicho. E eu lembro que eu tava na casa da minha tia, Lúcia, morava lá porque era mais... Morava, dormia mais lá porque era mais próximo do Vasco. E eu lembro que eu sempre conversava com ela, né? Eu lembro que eu comprei uma geladeira pra minha mãe que não tinha, uma máquina de lavar pra... É, uma máquina de lavar pra minha tia, porque via minha tia... Uma máquina de lavar pra minha mãe, né? Porque... Claro. E ainda abriu uma... Comprei roupa no shopping e abriu uma caderneta de poupança. Não se fosse hoje. Seria o que hoje, o bicho? Isso daí, seria uns 8 pau, sei lá, uns 6 pau pra comprar tudo isso? É, eu diria que um pouco mais. É, uns 10 pau. Uns 10 pau, 12 pau. E aí eu falei... Pra quem tava... Você ganhava quanto nessa época? Ganhava 300 reais e saía de 6 em 6 meses. Caramba! Aí eu falei... Caramba! E era dinheiro ou era... Em dinheiro, em dinheiro. Um bolo de... Porque o Bordeiro... Não tinha cartão na época, então... É verdade. Era tudo em dinheiro. Os clubes saiam com um saco de dinheiro, assim, do estádio. E aí ele veio no ônibus contando e pagando. E pagando cada um. Sei lá, tô fazendo... Não sei qual é o valor. Ah, sim. Eu sei as coisas que eu comprei. É. E eu falei... Caramba! Isso é bom. Um jogo. E aí eu comecei a me dedicar, me dedicar, me dedicar. Só que aí eu tinha suporte, né? O Vasco foi generoso comigo. Alugou um apartamento pra minha mãe. Tirou a gente do lugar mais carente. Me deu um carro. Me levou pra morar no hotel. Onde o clube concentrava. Pra eu poder me alimentar. É, porque tinha isso de alimentação, né? Pra me alimentar e pra eles tomarem conta de mim, né? Ah, tá. É. As duas coisas. É, pra terem um pouco mais de controle. Entendeu? Enfim. E aí, cara. Eu fui só evoluindo. Foi ganhando, ganhando. Foi só evoluindo. Mas já tinha essas coisas de academia, o pessoal... Não. Era muito... Não, a musculação não era uma coisa presente no futebol. Alimentação também não. Alimentação também não. Era mais restrito que hoje. Era proibido... Era proibido o refrigerante. Ah, tá. Que hoje é mais liberado. E era... Caldo de feijão, arroz, salada. Ah, tá. Era... Frango, era... Era uma... Dentro do conhecimento da época também, né? Era mais balanceada a alimentação. Mas era legal. Era bom. E você parou de faltar? Porque aí você não precisava mais faltar. Não. Aí... Aí ele veio pro chão de orelha. Cara, aí... Segundo bicho, terceiro bicho. Porque o nosso time foi... Crescendo. Foi só ganhando. A gente ganhava tudo. Era um... Foi um time massa. Só não foi campeão brasileiro naquela ocasião por acaso. Era com final nessa época. Não era ponto... Foi. A final... Eram dois grupos de quatro. Jogava todo mundo contra todo mundo. Dois grupos de quatro só? É. Não. Jogava todo mundo, classificavam oito. Ah, tá. É verdade. Faziam dois grupos de quatro. Aí... O nosso grupo era... Flamengo, Vasco, Santos e São Paulo. Tá. E o outro grupo, cara, eu não vou lembrar. Mas eu acho que era... Eu acho que era... Quem saiu de lá? Saiu o Botafogo. Saiu o Botafogo e Flamengo. Tá. E no último... A gente empatou dois jogos com o Santos. O último aqui, a gente fez 3x0. Tomou 3x3. Cara... E aí depois a gente foi jogar com o São Paulo em São Januário e o Flamengo com o Santos no Maracanã, no mesmo horário. O São Paulo era o líder do grupo. Era o único... Porque na época varia dois pontos. O único que só dependia dele era o São Paulo. Tá. Então o São Paulo tinha que ganhar da gente e... E o Flamengo... Não. O São Paulo era só ganhar. Se ele ganhasse, ele já estava no final. O Vasco precisava ganhar e torcer para o Flamengo não ganhar. Tá. E o Flamengo era o segundo. Se o São Paulo não ganhasse, se o Flamengo ganhasse, classificava o São Paulo. E aí nós ganhamos 3x0. Eu fiz um gol lá aqui. Foi eleito o gol mais bonito do ano. Ganhei um carro até. Ah, é? E a torcida ficava gritando entrega, entrega, entrega e afinal. Só que foi assim. E aí... E aí eu comprei uma moto. Com os bichos, né? Sim, sim. Porque... Uma outra particularidade. Durante algum tempo ainda era amador. E amador não pagava... Imposto. Como assim? Mesmo jogando... Mesmo jogando profissional eu não tinha contrato. Eu assinei contrato seis meses depois. Depois que eu estava na seleção. Podia isso antigamente? Pode até hoje. Ah, pode? Pode. É que hoje a lei permite que você faça contrato com 16 anos. Então nenhum time bota o cara para jogar no time principal sem ele ter contrato. Tem que ter contrato, claro. Se não, ele perde o atleta. E aí eu comprei uma moto e eu parava na rua de trás assim, né? O Rio de Janeiro faz calor pra caramba, então... Chegava de casaco, aí eu tinha que esconder o casaco. Aí um belo dia o doutor Eurico me chamou e falou... Quanto foi a moto? Aí eu que moto? Aí ele... A moto que você anda vindo treinar. Me dá a chave. E a gente tinha um medo do doutor Eurico. Aí ele falou... Quanto foi a moto? Aí eu sei lá, falei... Não lembro o valor. Ele fez o cheque na hora. A gente sacaneava muito ele do azulzinho. Dá um azulzinho desse aí, que era... Azulzinho o quê? O cheque do Itaú, do Unibanco, sei lá. Acho que é do Itaú, né? Nacional? Acho que era do Nacional. Nacional, é. Acho que era do Nacional. Dá um azulzinho desse aí. Sacaneava ele. Aí ele fez um cheque lá. No valor que você falou? No valor, exato. Me tomou a moto. Medo de você cair? Claro, né? Com medo de cair. Aí essas coisas. Que figura. Era meio pai, né? E eu já tinha carro. Ué? Era mais pelo lance de... Era mais pelo lance de jovem, de ter a moto e tudo. Você escondia a roupa de motoqueiro? Tudo você escondia? Não, não tinha a roupa de motoqueiro. Você não tinha o casaco? Um casaco jeans, um casaco... Ah, tá. Casaco de couro, não. Mas era um casaco jeans, um moletom. E o capacete? Na época... O capacete eu deixava na padaria. Parava na padaria e deixava o capacete na padaria. Olha o esquema. E aí chegava... Ele chegava... Escondia a roupa, não sei o quê. Aí ele descobriu... Porque você fala, né? Você fala pra um, fala pra outro. Ele descobriu. Ele me comprou a moto. Muito bom, muito bom. E a sua relação com o Eurico? Foi ele que fez o primeiro contrato contigo? Foi o primeiro. Ele fez com todo mundo. Tive problema, né? Porque eu já tava na seleção. E aí veio essa galera campeã da Taça São Paulo. Ele botou todo mundo em fila indiana. E todo mundo assinando o mesmo contrato. E eu falei que não ia assinar. E aí quando eu fui pro treino, o treinador me barrou. Aí meu empresário ligou lá no hotel à noite. Falei, que merda que você fez? Falei, porra, Pedrinho. Eu não assinei. Eu já sou titular, já tô indo pra seleção. Vou assinar igual os caras que não jogaram nenhum. A partir dele, ele falou, assina lá, porra, do contrato. Que já tá combinado. Por fora, você vai ganhar um pouco mais do que todo mundo. Senão tu não vai jogar domingo. Caralho, aquela pressão. Aí, enfim. Aí assinou. Assinei, assinei, assinei. Mas era de praxe, sabe? Era um autoritarismo ali desnecessário. Na época tinha o contrato de gaveta, né? Tinha, tinha. Tinha o por fora, tinha o por fora. E você vai ter que empresário... Era obrigatório? Você teve que ir atrás de empresário? Não, não. Não era obrigatório ter. Dava pra gente resolver as nossas coisas. Mas durante esse período todo pré-profissional, eu jogava nesse time de várzea, né? Linguajar popular. E eu dormia muito, ia muito pra casa do goleiro do nosso time, que era o Mário, Rei Gota. Que é meu amigo até hoje, meu amigo e irmão. E ele era muito amigo do Pedrinho. O Pedrinho estava... O Pedrinho Vicençote jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, Seleção Brasileira. E aí o Pedrinho estava começando a empresariar. E falou pro cara, vou ser seu empresário. Mas não me ajudava. Era só de boca. Na hora de contrato... E aí só na hora que eu virei profissional mesmo, assim, que ele passou a tomar conta. E, cara, só tenho a agradecer, só tenho a elogiar. É porque ajuda pra caramba, né? Foi um pai, assim, um pai... Um pai na parte, que eu diria, lúcida das coisas, assim, sabe? De conselheiros, né? Ah, é isso que eu ia falar. Não é só o lance da grana. Não, não. É o lance de gerenciar carreira também? De carreira, de grana, de investimento. Ah, é? Foi um puta cara, assim, na minha vida. É, porque você não tinha nem... Não tinha nem, não tinha a menor noção. É, tinha a menor noção. E aí seus pais estão morando já perto, nessa época já estão morando perto do... Já no Rio, né? Não, não. Meus pais continuaram morando em Niterói. É, num bairrozinho um pouco melhor, num condomínio melhorzinho. Aí eu comecei... Aí eu joguei um ano no Vasco só e vim pro Palmeiras. Em 93. 93. Janeiro de 93. Aí meu salário aumentou. E eles ficaram lá. Meus pais continuaram lá. Aí eu comprei casa pra eles. E, enfim... Aí os dois pararam de trabalhar. Aí eu comecei a mandar... Essa vinda pro Palmeiras foi na época do Parmalat. É. O Parmalat. Que é, cara, montaram um timaço. Montaram um timaço e aí os salários... Você sabia já disso? Não. A proposta quando te fizeram? Ó, vão montar esse time. Então, em 92, o brasileiro foi no primeiro semestre. Terminou no primeiro semestre? Ele começou e terminou no primeiro semestre. No segundo... E aí o Palmeiras, quando acabou o brasileiro, o Palmeiras tentou me contratar, Parmalat. Tá. E sem sucesso. Não conseguiram. Quem barrou foi o Eurico? É, o Eurico. O Calçada, né? Que era o presidente. E a gente ficou aquele contato. Eu encontrava o Bruno Noro. Sempre. Sabe? Ele ia ao Rio. Eu vou te levar, vou te levar, vou te levar. E o Vasco... Não, final do ano eu vendo. Final do ano eu vendo. Chegou o final do ano, não vendeu de novo. Eu fui pra pré-temporada. Tá. E aí o Palmeiras contratou o Edilson. Porque... O Edilson tava onde na época? No Tanabi. Tanabi? É, no Tanabi. Tá. Ele... Acho que ele já tá... Acho que foi pro Guarani. Tinha jogado acho que seis meses no Guarani, mas ele era do Tanabi. Tá. E era assim... Como o Paulista foi no segundo semestre... Que estranho isso. O Palmeiras perdeu a final pro São Paulo, em 92. E existia ali um... O time já tinha. César Sampaio, Mazinho, Giancarlo, Zinho Evair e Maurílio. E o Maurílio não agradava muito. Então faltava um cara pelo lado direito ali, que era eu, que eles queriam. Como seu pai falou, que eu comecei a me destacar pelo lado direito. E não conseguiram, não conseguiram, não conseguiram. Contrataram o Antônio Carlos, contrataram o Roberto Carlos. Tinha... Mas pro ataque, só tinha uma... Uma... Uma deficiência. Uma peça faltante. É, faltava uma peça ali. E aí... Eles contrataram o Edilson. Teoricamente não iam mais me contratar. Já me supriram essa... É. Mas o Pedrinho tinha muita relação lá com... Com o seu calçada e... Eu lá na pré-temporada... E pelo fato de perder também de São Paulo, ou acho que a pressão pra contratar mais gente? Não, é... Com o Edilson já meio que... O Edilson era a cereja do bolo, assim. Era aquele jogador rápido pelo lado do campo que o Palmeiras procurava. E aí eu acabei chegando. Você foi campeão, o Palmeiras, em cima do Corinthians em 94. 93 e 94. 93 e 94. Paulista e brasileiro. Calma, calma. Vamos chegar lá. Aí eu cheguei... Eu cheguei... Você chega em janeiro. É, eu chego... Dois, três dias antes da estreia do Paulista. Porque terminou o Paulista e começou outro Paulista. Que doido. Em 93 voltou ao contrário. Tá. Aí eu cheguei uns três, quatro dias. Não fez a pré-temporada. Mas já tinha... Tava fazendo no Vasco. Tava fazendo no Vasco. Aí estreiei contra o Marília em casa. E o Edilson jogou também? Jogou eu e o Edilson. Tá. E aí jogava. Aí... E o Evair também? Aí o time ficou. Aí tiraram o Jean. Aí jogava. Aí recuou um pouco o Zinho. Aí jogava. Tá. César Sampaio. Do meio pra frente, né? Jogava César Sampaio. Maszinho. Zinho. Tá. Eu... É... Evair e Edilson. Esse era o time... Encaixou logo de cara? Ah, encaixou logo de cara. Eles já tinham... Eles já tinham... Um entrosamento. Um entrosamento. E aí chegou o Antônio Carlos. Chegou o Roberto Carlos. Tudo junto. A gente chegou todo meio que junto. Ah, é? É, a gente estreou todo mundo... Todo mundo junto. Esses... Eles já tinham um entrosamento. O treinador continuou. Que era o Otacílio Gonçalves. É o Chapinha, né? Chamado Chapinha. Ele continuou. Já tinha um entrosamento. O Carlinhos Neves, que era... Cara, eu não lembro do Otacílio. Fantástico. Era o Otacílio? Era o Otacílio. Era o Otacílio. O Luxemburgo chega... Chega... Na reta final ali do Paulista. Por quê? Porque perdeu alguma coisa? Porque o time começa a oscilar. Tá. O time começa a oscilar. Começa a ter problema... De relacionamento. É. A gente começou a ter uns probleminhas ali. E o Otacílio, cara... Ele não era... Não aguentava. Eu tenho sempre muita preocupação, porque... Uma das pessoas mais... Mais adoráveis com quem eu tive o prazer de... De trabalhar. Mas você fazia uma merda grande, ele te chamava no teu quarto, abria uma cerveja. Tem uma cerveja? Qual o problema? Vamos resolver. Ele não tinha pulso. Sei, sei. É... Sabe? Assim, ele queria resolver as coisas... Na boa. Na boa. Na boa e, cara... Com atleta... Não funciona. Às vezes não funciona, entendeu? Às vezes você precisa ser enérgico. É. Precisa ser mais duro. Sabe? Ter uma cobrança. E aí veio o Vanderlei. Era pra vir o Nelsinho Rosa. Ah, é? É. O desejo era o Nelsinho. Aí o Nelsinho teve um problema de saúde. O Nelsinho tava onde? Ele tava sem clube? Ele tava sem clube. Tá. E aí ele tinha feito um puta campeonato pelo Vasco um pouco antes. E aí... Tava sem clube. E aí veio o Vanderlei, que tinha sido campeão um ano antes com o Bragantino. Ah, foi nessa época, é verdade. É. Ele tinha sido campeão um ano antes, ou dois anos antes com o Bragantino. E veio o Vanderlei e... E aí... O time explodiu. Explodiu. E o que você acha que foi diferente? Foi essa coisa do enérgico, de ser mais... A tática? O que ele mudou quando ele chegou assim? Taticamente, ele era... Ele era fantástico. Ou é, né? Porque ele ainda tá trabalhando. Mas ele era fantástico. É mesmo, né? Mas a parte psicológica, eu acho que... Era o forte dele. Foi o forte. A motivação. Com todo o problema que ele tem, que ele é egocêntrico, difícil... Fechou. Ele é difícil. Ele é difícil. Ele é... Ele é... Ele é vaidoso. E... Talvez isso não seja defeito, né? Mas... É, faz parte da personalidade. Isso é pro bem e pro mal. Mas pro lado profissional, ele foi fundamental. Foi a peça perfeita pra aquele grupo. Eu digo... Eu digo que depois do... Depois do 1x0, do gol do Viola, que ele imitou o Porco, né? No primeiro jogo da final. Se fosse o Chapinha, tenho dúvida se a gente... Se a gente reverteria. Ele pegou aquilo e transformou ele numa motivação e ficaram mordidos. Como que é isso daí? Porque vocês eram o favorito. Todo mundo tinha certeza que o Palmeiras ia ser campeão. E, de repente, tem aquele gol do Viola. Aquela imitação do Porco. Como que foi isso no vestiário pra vocês? Então, no vestiário foi... No vestiário foi... Parecia velório, né? É. Só que a gente... Foi no Morumbi, né? Foi no Morumbi. Os dois jogos foram no Morumbi. Aí a gente voltou direto pra Atibaia, que era uma coisa assim que... Incomodava muito alguns atletas. Era concentração muito longa, sabe? Sei, sei. Sem descanso? É, sem descanso. Eu não era pai de família. Até aprendi isso. A diferença entre pai de família e chefe de família, né? Qual a diferença entre chefe de família e pai de família? Chefe de família é só quem é casado, que comanda a família. Ah, tá, tá. Pai de família é quem... Tem filho, é. Quem tem filho. Então o pessoal que era pai de família reclamava muito dessa coisa de ficar o tempo todo. Só que assim, cara, o Palmeiras ficou quase 17 anos sem conquista do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Era favoritaço, tinha vantagem. Um investimento absurdo. Um investimento absurdo, uma cobrança enorme. Perdeu, né? O Corinthians é time de massa, levava a massa toda pro Morumbi, né? Dividia ou até ocupava um espaço maior do que... Nessa época era... Ué? Nessa época, claro, faz pouco tempo. Era as duas torcidas. O pessoal nem sabe o que é isso. Quem é mais novo? O pessoal nem sabe o que é isso. Eram duas torcidas. Eles ocupavam até uma parte maior. Não se matava todo mundo hoje em dia, né? Se matava. E aquela força, né? Tinha o Neto, tinha o Viola, tinha excelentes jogadores. Era o Ronaldo no gol? Ronaldo no gol. Tudo. E aí a gente foi pra... E assim, cara, tem que ser honesto. Ninguém fazia parte da história do Palmeiras. Ninguém sabia que o Palmeiras estava 17 anos. Não carregava esse peso. A gente não carregava esse peso. Só que naquela semana a gente começou a entender... Sentir o que era a pressão. O que era isso, essa pressão. O que os jogadores do Palmeiras viviam. Tô falando por mim. E aí, cara, aquilo assustou todo mundo. E se não fosse o Vanderlei, não fosse um cara de pulso, de personalidade, de motivar a gente... Ia ter batido mais forte isso daí. E a gente poderia entrar batido. E a gente entrou motivado pra cacete e reverteu o ganho de 4 a 0. E, cara, pra nossa geração, pra quem tem minha idade, assim, ou mais ou um pouquinho menos, né? De 40, 60, 70 anos. É o título mais importante da história do Palmeiras. É. Porque meio que muda. É, 12 de junho de 93, muda o patamar da equipe. Entendeu? Aquela camisa que não era nem a camisa que ficou conhecida pelo Palmeiras, ela ganhou uma importância. Não sei se você lembra, né, Mandíbal? Aquela camisa listrada, né? Isso é verde e branca. Verde e branca. Que até era, eu acho que até a torcida do Palmeiras também no começo deve ter reclamado pra caramba, né? Porque não é a tradicional e tal. Pra ficar com a marca, né, da Parmalat, eles quiseram mudar. E aí eu lembro, cara, porque eu sou corintiano e eu lembro como foi isso. Porque a gente não esperava esse gol mesmo. E aí realmente, aí veio nessa final. Foi aparecido? Foi. É o aparecido, né? Foi o aparecido. E aí essa final, aí, cara, aconteceu de tudo, né? É, não, assim... Teve a cotovelo alada, né, do... Você leva, não é? Não, não. Como que é? Alguém te acerta. Não, eu que acerto... Não, mas antes. Alguém te acerta antes. Não. Não tem isso? A expulsão do Ronaldo é depois. É depois? É depois. É... Tem o que tava 0x0. Então, me lembra esse jogo. Com certeza você lembra bem melhor do que eu. Como foi o jogo? Começa o jogo tenso. O jogo foi 1x0 no tempo normal, o gol do Zinho de perna direita. 1x0? É. E aí foi pra prorrogação o Palmeiras com a vantagem do empate. E na prorrogação foi 3x0. Porque se tinha o melhor campeonato... É, a gente tinha feito a melhor campanha. Enquanto tava 0x0, eu dei um carrinho no... No Paulo Sérgio. E que não pegou. E aí tem quem diga... E seria justo, não tô aqui... Me arrependo. Que deveria ser expulso. Há quem diga que deveria ser expulso. E aí poderia mudar a história do jogo. E aí falam, né? Porque, assim... Quando você tem dinheiro de fora, né? De uma empresa multinacional. As pessoas diziam que a Parmalat comprou tudo. Ah, eu vou te falar uma coisa. Até outro dia eu ia falar a mesma coisa, cara. Não é? Não. Quem tudo falar... Foi comprado esse jogo. Mas a gente que tava lá. Mas a gente que tava lá, a gente achava que não. Não que não. A gente achava que a gente era prejudicado porque... Era o mais rico. Era quem tinha poder de comprar todos os atletas. Tá, todo mundo... A imprensa... Salários absurdos, entendeu? Assim... Porque... Ah, pô... Como é que você tira ozinho do Flamengo? Como é que você tira o Edmundo do Vasco? Você vai chamando os melhores... Entendeu? Os melhores sem... Monta uma seleção. Vai montando e você vai pagando salários altíssimos. Então é... Então... Todo mundo... Mais ou menos o que acontece hoje, né? Com o Flamengo, é. Que tem lá o Flamengo. É, é. Entendeu? Que tem os melhores times. Todo mundo acha que esses times... Só estão ali por causa do dinheiro. E não. Tem trabalho. Tem competência. Tem... Tem visão, né? De você... Encontrar os... O atleta ideal pra aquela posição. E o técnico que você falou entrar na hora certa. Não, o Vanderlei foi fundamental, cara. Eu tenho... É... Meus problemas pessoais... Com ele. E... Mas já resolvido ou não? Da minha parte resolvido. Eu emprestei um dinheiro pra ele. E... Em qual época? Ele não me pagou. Em 96. Eu emprestei um dinheiro pra ele em 96. Ele não me pagou. Fui pra justiça. Caramba. Recebi um valor muito maior. E aí ele é bravo com isso até hoje. Parou de falar comigo. Enfim. Mas eu não posso deixar de... De... De falar... De separar também. De separar as coisas. Não tem nada a ver. Eu era como um filho pra ele, né? A Jo, a esposa, as filhas me tratavam super bem. Ficou esse problema. Hoje... Eu cago e ando. Ele lá, eu aqui. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas... Mas... É... Enfim. Ele... Ele levou isso pro coração. Uma coisa que ele tá completamente errado. É. Né? Né? Mas eu... Engraçado. E assim... O Nelsinho, que foi quem me lançou. Fica chateado. O Lopes, que foi quem me... Ficam chateados. Que eu digo que o melhor técnico que eu tive foi o Vanderlei. Exatamente o que eu não... Você vê? Que eu não tenho relação. Você poderia mentir e falar, não, foi outro cara mesmo. Não, mas... Não, é meu estilo, é meu jeito, né? Mas vamos recapitular, então. Aí, você dá esse carrinho, toma amarelo, certo? Isso. E aí, eu lembro que o Corinthians também é amarelado. Três caras são amarelados, eu acho, né? Logo no começo também. É amarelo pra caramba. O jogo é... É, pegado pra caramba, amarelo. Quando que sai o primeiro gol do Palmeiras? No segundo... No final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo. Tá. E dozinho de perna direita. E aí, no segundo tempo do jogo... No tempo normal. Normal. O Ronaldo é expulso. O Ronaldo goleiro. O que ele faz? Ele faz uma falta em mim. Eu vou sair cara a cara com o gol, ele sai fora da área. Ele sai fora da área e faz a falta. Sei. Aí... Ele já tinha amarelo? Ou é uma falta violenta? Eu acho que é... Você pode até dar uma olhada aí depois do gol. Eu acho que é vermelho direto. Tá. E aí... Cabo... Cabo... Cabo jogo. Cabo jogo. 1x0. Prorrogação. Aí, na prorrogação, a gente tem a vantagem. Aí, acho que eles têm um outro jogador. Acho que foi o... Henrique, o zagueiro. Eu acho que foi... Tem um outro zagueiro expulso. Um outro jogador expulso. Então joga com dois a menos. Com... Com... É... 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 É expulso o Tonhão e o... Ah, tá, tá. Saiu o Palmeiras e o outro, tá. Tonhão e acho que o... O Wilson Mano. Tá. O Wilson Mano. Não, Henrique, eu acho. E aí, eu sofro o pênalti. Eu sofro o pênalti do Ricardo. O Evair faz o gol. E aí, depois, vem mais um gol do Evair. Aí, no segundo tempo da prorrogação, tem mais o gol do Edilson e do Evair. Que aí já tava... Aí foi 4x0. Não, a gente tinha vantagem... Do empate já era campeão. É, a gente tinha vantagem do empate. Então a gente fez 1, 2, 3 a 0. Então foi 4x0 na final. Não sei se a cronologia aí... Ah, é. É exatamente essa. A gente assistiu junto, pai. Deve ter assistido, né? Mas assim, foi... Com todo esse contexto, o Palmeiras foi muito superior. Ah, sim, sim. Tanto no campeonato quanto nos jogos. E nesse jogo, especificamente. Aí tem o lado de Lachora, o lado de cara. Fala do fluido. É, fala, mas foi normal. Pra vocês, foi normal? Não se comentava esse negócio de arbitragem também. Fala, ah, os caras tão reclamando, mas... Como que é? Vilela, vou te falar. Em todos os times que eu joguei, a gente se sentia... Sempre acho que prejudicado. A gente sempre se sentia prejudicado. Perseguido pela imprensa, roubado pelo juiz. E quem tá de fora... Ninguém gosta da gente. E quem tá do outro lado, penso mesmo. Então assim, cara... Olha, eu trabalhei agora 12 anos na televisão. E escutei que a arbitragem no Brasil é ruim. É que prejudica A, prejudica B ou C. Mesma coisa. Exatamente o que a gente tá falando aqui. A arbitragem do Brasil é ruim. E ponto. E assim, hoje... Não é roubado. É que é ruim. Hoje, hoje eu jogo pelada. Pelada, jogo contra. Que bota juiz. Eu não reclamo. Eu não falo nada com juiz. Porque eu tenho consciência que ele é ruim. Então ele vai... Ele vai... Ele vai... Me roubar. Ele vai me ajudar. É. É. Vai inverter falta. Então, quanto menos eu falar com ele... Menos ele fica com raiva de mim. É. Então assim, cara... Eles não são desonestes. Eles são ruins. Eles são ruins. Eles não são desonestes. Exatamente. O senhor tá coberto de razão. Não são desonestes. Eles são ruins. Eles são mal preparados. Tem que ter outro emprego. Eu já até fui processado por isso que eu vou falar agora. Mas fui processado por uma categoria. Tá. Então eu não vou falar categoria. Acho que eu não vou ser... Tá bom. Eu não vou ser processado. Eu falava que o cara era... Tinha uma profissão. Sim. X. E ele vinha no futebol pra fazer um bico. Mas é? E é exatamente isso. Não tá mentindo. E aí eu fui processado por essa categoria. Ah, porque meio que... Achava que tava desmerecendo. Desmerecer a categoria. Só deu um exemplo. Eu só dei o exemplo. Deixa eu dar um exemplo. O cara trabalha numa empresa de escriturário e vai fazer o bico dele. O cara é... O bico é o árbitro. Ele não fica focado a vida inteira pra isso. Só que é o seguinte... Lá fora não é assim, né? Ah, não. O único país que a arbitragem é profissional é na Inglaterra. É. E dizem que não é uma maravilha de arbitragem. Mas enfim. É... O que que acontece? O cara... Qualquer profissão que ele tem, ele ganha um valor. Um jogo de futebol, ele ganha 5% da renda. Chega a tirar... Não é bruto. É pra dividir pra todo mundo. Não é pra ele sozinho. É pra dividir pra todo mundo. O cara tira 5 pau, 6 pau, 8 pau. Num jogo. Num jogo. É. Então... Cara, de fato, não é bico. É a profissão dele. É. O outro que é o bico. O outro que é o bico. Ele devia ser melhor preparado. É. Pela... Pela... Pela CBF. Pela... Pela Confederação Carioca. Pela Confederação Paulista. E eles estão nem aí pra arbitragem. E cara... Eu... Antes de ter sido jogador de futebol, eu era torcedor. Antes de você ter o podcast, você é torcedor. É. O árbitro é a mesma coisa, cara. E o cara acaba levando pro coração numa decisão ali... Hoje com o VAR... Diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco. Mas o cara leva pro coração, não tem jeito. A camisa pesa. A camisa pesa. O pessoal gritando na orelha dele. O estádio pesa. Já tem estatística que o árbitro vai dar mais pênalti pro time local do que pro outro por causa da pressão da torcida. Exatamente. Exatamente. É por isso que esse ano e o ano passado tá saindo tanto resultado estranho em... Porque não tem a torcida. É. Do time da casa perder. Visitante. Porque não tem a pressão da torcida, né? É verdade. Que doido. E aí, quando você sai do Palmeiras? Isso a gente tá falando de 93? 3. Eu chego em 93, a gente é campeão paulista, brasileiro, depois paulista, brasileiro, em São Paulo. Essa época, tipo, você já começou a curtir esse lance de fama pra caramba? Ou foi um pouco antes, já que você... Não, então, eu era moleque lá no Rio, assim... Chegou a aproveitar uma fama, assim? Aproveitei aqui. Aqui, né? É, eu era noivo, né? Tinha uma noiva, uma menina que estudou comigo desde a infância, a gente namorou muito tempo, tudo, eu era noivo. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, eu confesso que o sucesso subiu um pouco a cabeça. Não tem como, né? Mas não da forma pejorativa. Pejorativa que eu digo assim, de... Droga, de... Não, não. Nunca, nunca me envolvi. Meu irmão foi assassinado por uso de droga. Então, droga é uma coisa que nunca fez parte da minha vida, assim... É... Mas a facilidade da cidade de São Paulo, entendeu, cara? É... De facilidade de ir nos melhores lugares... É... Melhores festas. Melhores festas, melhores restaurantes e não pagar. Não, não tem conta. Como não tem conta? Ia na melhor balada, o cara me passava na frente. Chegava lá... Isso é uma coisa nova pra você. Chegava na balada, a melhor mulher queria me dar. Caramba. E aí, Niterói, você brigando pra dar um beijo na... Caramba, o que que é isso? O que que é isso? E aí, é... Mas nesse ponto, você se deslumbra com isso? Você fala, caramba... Cara, eu cheguei aqui e comprei um Cadete GSI conversível. Cadete, cara? Era o carro... Era o melhor carro que tinha. Você nem sabe o melhor carro que tem hoje. Cadete, cara. Todo mundo queria ter um Cadete. Era o carro que eu tinha. Um puta apartamento nas perdizes ali, morando sozinho. E cheio de saúde, cara. Cheio de saúde, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, cara, eu me deixei levar. Isso nunca me atrapalhou dentro do campo. Porque eu sempre treinei pra cacete. Sempre me dediquei muito. Sempre, sempre, sempre. Encontrei na figura do Carlinhos Neves um amigo, irmão, que de vez em quando eu falava, Carlinhos, hoje eu não tô bem, não. E aí, ele segura aqui, vamos trabalhar amanhã, vamos trabalhar mais tarde, vamos trabalhar de tarde. E ele me ensinou a chutar. É? É. Era uma deficiência sua? Era uma deficiência, finalização, né? Tá. E aí, ele me ensinou. Pegava todo dia pós-treino. E eu fui melhorando. Tanto que eu vim do Vasco, fiz, sei lá, seis gols num ano. No ano seguinte, eu fiz 23, assim. Tudo bem que o time era... Não, mas tudo bem, mãe. É mesmo assim, hein? Uma evolução. Uma evolução absurda. E, cara, a cidade... A cidade é... É... Enlouquece... É maravilhosa, né? Assim, assim. A verdadeira cidade maravilhosa é São Paulo. Pra quem trabalha e só tem a noite livre, entendeu? Então, assim, aí eu... Se a palavra for essa, tá tudo certo. Me deslumbrei nesse sentido. Entendi. Nunca distratei ninguém. Sempre fui educado com todo mundo. As figuras mais importantes do clube, pra mim, sempre foram as mais humildes, sabe? E nos lugares também. Mas eu não deixei de aproveitar o que a vida me ofereceu. Eu acho meio injusto quando o pessoal cobra muito de jogador de futebol que consegue um sucesso cedo. De falar, cara, lembra você quando você tinha 20 anos? Cara, eu te contei aqui antes, você escutou, né? Eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro e eu dormia na casa de um amigo chamado André Amin, que jogou comigo o salão no Fluminense. E ele morava em Copacabana, perto da boate chamada Estúdio C. E a gente era moleque e a gente ia na rua, ficava do outro lado da rua vendo o Renato parar de Miura com a Luísa... Quem que ele tava na época? Não, não era a Luísa Bruninha não, com a... Foi a mulher do Eike, Batista lá, o... Ah, é. Com a Luma. A Luma, Luma, Luma. Com a Luma, viu o Eder parar com a Cláudia Raia. Enfim, tô aguentando todo mundo aí. E a gente tava do outro lado da rua, molequinha assim... Sem pegar com ninguém, não pegava nada, né? Aí... Por isso que era magrela pra caramba. Aí, cara, quando chegou a minha vez, eu não vou aproveitar. É, porra, como não, cara? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, só que foi em São Paulo. É. Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje. Hoje, a gente ficava esperando. Porque depois que os caras entravam na boate, a gente não tinha acesso, né? E a menina do Rio? Não, então, aí vem a Adriana, uma santa que eu casei. Tive dois filhos maravilhosos. Fiquei 14 anos casado com ela. Você casa, mas bem depois, né? Não, eu caso meio a força, meio... É? É, porque numa dessas... Dessas bagunças aí de São Paulo, eu acabei tendo um filho. Começar em 90... Em 95. A gravidez foi em 94, nasceu em 95. E aí eu casei a expressa, né? É, tem que casar. Aí eu casei pra, pô... E aí a Adriana foi uma parcerona, entendeu. Entendeu o que era a coisa da... Ela conhecia a minha índole, meu caráter e tudo. Viu que era uma coisa de... De juventude mesmo, de aproveitar aquilo ali, enfim. E, cara, tá tudo certo. Tenho quatro filhos maravilhosos e... Com quatro filhos? Quatro filhos. Então, tá tudo certo. Fiz as pazes com o Alexandre. Que... Pô, que legal. A gente não teve relação, né? Porque não tinha... Não tinha relação com a mãe. E aí ele cresceu afastado, é. Cresceu afastado. E agora, uns dois anos atrás... Pô, que bom, cara. A gente se aproximou. Ele mora aqui em São Paulo também. A gente convive, se fala. E... Sabe o que é o mais legal de tudo? É. A gente nunca falou do passado. Pô, que legal, cara. Só viveu dali pra frente. E eu sempre o amei. E só faltava a convivência. O contato, né? Só faltava a convivência. E, cara... Eu não sou o exemplo de pai. Mas sou exemplo de amor. Assim, amor... É? É. Isso é bom, cara. Amor eu sei dar aos meus filhos. Não sou presente, né? Porque o cara que tá sexta-feira à noite fazendo podcast aqui... Exatamente. Eu também, meu filho. Mal viver também. Não é exemplo de pai. Mas acho que eles entendem, né? Entende. Meu pai tinha dois empregos também. Eu pouco via ele. A gente tem que entender essas coisas, né? Mas enfim. Mas eu... Cara, sou feliz. Mas, pô, imagina isso. Garotão. Cara, sabe o que era mais gostoso? Que hoje eu não consigo. O quê? Eu dormia quatro, cinco horas da manhã. Acordava às sete. Zero. Então, cara. Zero. Eu fazia isso também. Como que conseguia, cara? Zero, 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 zero. Treinava igual um maluco. Eu sempre treinei muito. É? Muito. Porque eu entendia que eu treinava pra mim. Então, eu treinava pra cacete. Sabe? Até pra botar pra fora a cervejinha que tomei. Eu sempre fui... Sempre fui da cerveja. E... Enfim. Dormia pouco, às vezes. Não, é... Ih, cara. Mas dormia na concentração. Depois dormia em casa. Porque o atleta, ele tem um... O treino é muito curto, né? Como que é? Como que era na sua época? Por exemplo, o treino era sempre de manhã? Então, quando era de manhã, é porque era dois períodos. Aí a gente dava uma... Tá. Segurado uma noite antes. Mas, por exemplo, sexta. Sexta. Sextou. O treino sábado era de manhã. Nove horas da manhã. O rachão pro jogo domingo. Tá. Só que o seguinte. Chegava na concentração meio-dia e uma hora. Tinha um prato desse tamanho. Porque eu não engordava. É. Dormia até sete, oito horas da noite. Pra janta. E ia ver o Gugu com aquelas maravilhosas lá no... No banheiro do Gugu. É. Tinha... Como é que era? Sabadão sertanejo. Tinha... Porra. Era maravilhoso. Menina com camisa molhada. Com camisa molhada. Lembra disso? Passava na televisão, velho. Aí... Olha os biquinhos. Via a novela. Depois da novela, botava no Gugu. Mas nessa época podia ir nos programas? Eu não lembro se você partiu. Ia. Podia, né? Fui. Fui. Fui Serginho Grosma muitas vezes. No Gugu muitas vezes. Eu já fui até desejo de... De... Como é que era o programa do Silvio Santos? Era... Que a pessoa tinha... Pã? Não. Tinha sonho de... Porta da Esperança. Ah. Porta da Esperança. Você saiu de... Saí da Porta da Esperança pra conhecer uma pessoa. Pô, que legal. A gente tinha... É... Tinha... Tinha... Tinha apelo, né? As pessoas gostavam da gente, mas assim... Hoje os atletas não vão a lugar nenhum, cara. É. Se pronunciam nas suas redes sociais. Não, e tem um... Deve ter um controle muito... Mas era legal, era legal, era legal. Aí dormia pra cacete. É. E aí jantava. Ficava acordado até duas da manhã, assim, sei lá. Dormia de novo. E não tinha esse lance de jogo de manhãzinha que tem... Não, não tinha. Eu só joguei... Deve ser muito ruim, né? Eu só joguei um jogo 11 horas da manhã. Cara, deve ser muito ruim jogar 11 horas da manhã. Ele foi pelo Corinthians, no Pacaembu, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Que horário estranho. E essa época de... A relação com os jogadores, o Palmeiras, essa época desse timão aí, era tranquilo? Ou quando começou a... A ficar mais pesado depois? Não, a gente se dava super bem, mas o Vanderlei era muito inseguro. É. E ele precisava de se afirmar, de virar um técnico de verdade, chegar à seleção e tudo. E ele criava atritos internos, dividindo a galera mais velha da galera mais nova. Você acha que era pra criar uma competição de todo mundo ao melhor ou não? Não, não. Pra que a galera mais velha tomasse conta dos mais novos. Se perdesse, era culpa dos mais novos. Só que os mais novos eram os que voavam. Os que voavam eram os mais novos. Entendi. Era eu, Roberto, Edilson, sabe? Eram os que voavam, com todo respeito aos outros. Claro, claro. Que são maravilhosos. E eu era meio... Eu era meio que intocável, assim. Porque a torcida gostava muito de mim. E o seu Gianni Grisendi, que era o presidente da Parmalade também. A torcida te comprou logo de cara, né? É. E... E aí eu me expus, briguei com o Vanderlei por causa do Roberto. Briguei com o Vanderlei por causa do Edilson. Sabe? Assumi bronca que não era minha. Mas eu não lembro. Você brigou por causa deles e comprando a briga deles? Comprando a briga deles. Ah, claro. Comprando a briga deles. Cara... Vou me foder, mas foda-se. É... Uma vez eu ficava no quarto com... Cara, e eu sempre fui assim. Eu sempre fui mulherengo. Pra fazer minhas merdas na rua. Entendi. Nunca levei uma mulher na concentração. Eu juro por Deus. É... Tinha, assim... Concentração pra mim... Eu fazia as minhas merdas. Claro. E a concentração pra mim era pra organizar a minha vida e botar meu sono em dia, meu descanso. Pra eu poder jogar. Você não me estourava. É... E aí uma vez o segurança do Vanderlei, que ele botava uns seguranças, pegou uma mulher no meu quarto. Só que o quarto era eu e o Roberto. E o Roberto tinha um monte de problema. O Roberto Carlos, cara. Roberto Carlos. É... E o Roberto Carlos tinha um monte de problema com o Vanderlei. O Vanderlei não gostava dele. E aí dizem que tinha outras coisas. Envolvidas. Envolvidas. Contratou o Wagner. Contratou outros jogadores. E ele era doido pra tirar o Roberto. Doido pra barrar o Roberto. Arrumar uma desculpa. Arrumar uma desculpa. E aí veio a desculpa... Da mulher. Da mulher que acharam no nosso quarto. Só te viram... É muito engraçado. Acharam uma mulher no quarto. É, encontraram a mulher no nosso quarto. Quem que é? Ô, Edmundo, é sua? Não, então... Não, aí o Vanderlei fez pior. Falou, ó... Reuniu o grupo todo e falou, ó... Eu já sei quem é. E se o cara não se acusar, eu vou punir o grupo inteiro. Nossa, fez o esquema de exército, cara. E aí eu levantei. É minha. Você assumiu a bronca? É minha, é minha. Tava no meu quarto. E ele sabia que... Ele sabia que não era. E aí? E ele sabia que não era. Ele engoliu a seco. Não podia também... Me puniu, né? Me deu uma multa e o caramba que... E o Roberto? E aí o Roberto ficou meu amigo. A gente já era amigo. A gente já tinha morado junto. O Roberto, quando veio de... De Araras, né? Ele morou comigo. Ele morou... A gente morava junto. Eu tinha um salário maior. Tinha um apartamento pago. Ele morou comigo até ele casar com a Alexandra. Sim. E... E ir embora. Então a gente tinha uma relação... Tinha uma amizade. Uma amizade muito grande. E, cara, eu sabia que comigo não ia acontecer nada. Entendi. Entendeu? Eu assumi a bronca. E aí ficou mais amigo ainda. Não, e o Wanderlei pistola, né? Claro, né? Porque não podia falar porra nenhuma. Eu assumi. Me deram uma multazinha lá que depois... Mas foi pra imprensa isso como você? Não, não. Isso ficou abafado. Não, ficou interno. Ah, pelo menos isso. Ficou interno. Tá. Enfim. É, cara, era o meu jeito. Se você me perguntar se eu faria de novo hoje, aos 50 anos... Você pulou em cima da granada, cara. Eu não faria, não. É? Não. É porque... Porque depois o Roberto virou o melhor amigo de 500 outros jogadores. Meio que cagou pra mim, fez a carreira dele lá, a seleção, Real Madrid, que é justo. Claro, claro. Mas eu, ó, tomei no toba, né? Entendeu? Entendi, entendi. Porque me queimei com a instituição, me queimei com o técnico. Embora todo mundo soubesse, todo mundo sabia. Ah, os jogadores também sabiam. Todo mundo sabia. Ah, tá. Todo mundo sabia. Menos mal. E, de alguma maneira, eu fiquei grande no grupo, porque fui homem. Fui homem, né? Fui... Mas, cara, me queimei com o clube, né? Me queimei com o técnico. Porque eu deixei ele mal, né? Claro. Entendeu? Se todo mundo sabia, sabe que ele teve que engolir. É, não é que todo mundo sabia, mas... O bagaço era conhecido. Tô ligado, tô ligado. Entendeu? O bagaço já era conhecido. Mas, enfim, são histórias. Meu pai dizia, meu filho, quem não tem dinheiro, conta histórias. Exatamente. E aí, como que fica a sua saída do Palmeiras? Vai ser quanto tempo depois? Então, aí, assim... O apelido de animal acontece logo no começo ou não? Logo no começo. É a história do Osmar. Do Osmar. Ele elege o melhor em campo. Era o animal do jogo. O animal do jogo. E aí, a torcida... Aí, eu fui a alguns jogos consecutivos. Mas por que ficou com você esse... Eu te explico. Aí, comecei a ser eleito o melhor em campo. O animal, tal, tal. Um belo dia, lá, a torcida, a gente entrava em campo. A torcida gritava as músicas. Sim. Zinho, zinho. Olhei, 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 olhei. Zinho, zinho. Aí, eu... Eu, 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 vai, é matador. E um belo dia, lá, a torcida começou a gritar. Au, 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 Edmundo é animal. Foi bom pra caramba pra mim. Fiz comercial. Até hoje, as pessoas falam. Esse carro é animal. Esse tênis é animal. 90% das pessoas falam, nem sabem o porquê. Mas começou lá. Não era gíria? Não. Começou lá comigo. Você tá zoando. Começou comigo. Animal, caramba, é verdade. Começou comigo. É gíria hoje. É gíria hoje. Aí, em 94, um ano e pouco depois que... Porque alguns atletas não queriam esse rótulo de animal. É mesmo? É, quando ele elegia um cara, sei lá, o Cafu no São Paulo, melhor em campo. O cara, não, eu não sou animal. Tô citando exemplos. Eu até perguntei pro Cafu. Cafu, cara, eu não lembro. O Neto já afirmou isso. Não, eu não sou animal. É mesmo? Porque era a Rádio Globo, era a maior rádio do país. Acabava o jogo, ele entrava em campo e botava o microfone. Fala, Cosmar Santos, se você for ele ter o animal de jogo. Entendeu? O pessoal ficava com medo daquele... Daquele rótulo. Que é dúbio, né? Claro. Ele é negativo e positivo. Eu não, eu assumi. Maté de peito é só animal mesmo. Naquele ano, ele sofreu um acidente. E eu encontro o Osmar toda semana, toda segunda-feira. E ele foi, de mundo, animal. Ele é lúcido, tem um pouquinho de dificuldade pra andar, mas anda. Fica mais na cadeira de roda. Só que afetou a fala. É. Então, o animal se perpetuou em mim. É, porque não tinha mais aquela... Toda semana sendo eleito. Não tinha toda semana, entendeu? Caramba. E aí... Foi muito forte isso. Foi muito forte. E aí, o... Ele, cara, foi o pai das diretas. É. Ele era... Foda. A palavra é o seguinte. Maior que o Galvão, né? Muito maior. Muito maior. O pessoal não tem essa lembrança. Ele foi pra televisão e não teve tanto sucesso. Mas, é, no rádio ele era o cara. Mas, na rádio ele era o cara. É. E aí, ele sofreu o acidente. E aí, quer dizer, como se dá a minha saída do... Do Palmeiras. Do Palmeiras. É... Os contratos eram anuais, né? Anuais só? É. Eram contratos anuais. Você ficava preso ao clube. Não fazia contrato longo. E aí... E aí, o Palmeiras começa a vender o Zinho Evair e o César Sampaio pro Japão. Porque era uma proposta de muito dinheiro ou tava secando a pena? Era a lei, era a lei. Era a lei. Ah, é? Era a lei. Por que não podia ficar mais? Porque era o que protegia o clube. Era o contrato anual. Porque você não era livre no final do contrato. Então, tinha que performar pra ter aumento. Ah, tá. Se não, pagava a mesma coisa ou menos. Ah, entendi. O clube negociava todo ano. Entendi. Não faz muito tempo que mudou essa... É, a lei Pelé acho que mudou em 2000. Ah, é. 97, 98. Foi ali, 97, 98, 2000. É, o Mandibla pode ver quando... Aí... Aí... Começa a sair. Eu acho. Aí... Ele começa... O Palmeiras começa a vender todo mundo. O Roberto Carlos. O Roberto Carlos vai pra... Vai pra Inter. De Milão. Vai o... Vai o César Sampaiozinho. Vai pro Jubiluata. Do Japão. A Chima? Jubilu e Wata. Primeiro foram pro Jubilu e Wata. Hoje o time nem... Mentira. Mentira. Caxi... É... É... Não. Não. É... Yokohama Marinos. Yokohama Flugius. Yokohama Flugius. Os três foram pro... Yokohama Flugius. Que hoje é o Yokohama Marino. É. E aí começou a vender todo mundo. E porra, todo mundo que era vendido. Pô, ganhou 15%. Ganhou 15%. E aí a Parmalat... É... Porra, não. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Eu quero meus 15%. Quero meus 15%. Eles começaram a me compensar. Ah, você queria renovar e eles pagarem como se fosse... Como se eu tivesse tendo vendido. Aí eu comecei a custar muito caro. Pra eles. E aí eu fui pro Parma. Fui vendido pro Parma. Só que aí tinha limite de estrangeiro. Joguei uma partida só. Fiz gol e tudo. Era quantos estrangeiros podiam jogar. É engraçado. Só podiam dois. E lá tinham três. Só podia dois. Só podiam dois. Lá tinha Asprila, Sensini e o Brolin. O Brolin é sueco, mas contava como estrangeiro. E aí eu cheguei. E aí alguém tinha que voltar. Eu voltei pro Palmeiras. Então eu fui... Eu voltei com o salário... De lá. De Europa. E aí começou a ficar inviável. Aí o time de 95. Aí se desfez, né? É. O time de 93, 94 se desfez. Aí começou... O time começou a se largar. Além do... Dois paulistas. Dois brasileiros. Rio e São Paulo. Caramba. E mais esses torneios da Europa toda aí que tinha. A gente ganhou todo. Entendi. E aí... E aí começou... E aí o time começou a se lar. E começou a ter um conflito... Palmeiras-Parmalat. Tá. O contrato era de três anos. Começou a ter conflito ali. E... Tava próximo da renovação? Era dois anos? Não, não. Eu tinha renovado. Não, não. Da Parmalat com o Palmeiras. Esse contrato de três anos. Não, tava... Tava na metade do ano. Pra renovar? No final do ano eu teria que renovar e não... E não... Parecia que não. Não, eram cinco anos. Eles tinham entrado em 91, 92, 93. Em 95 acabava. Tá, tá. Acho que... Acho que é isso. Tá. E aí começou a ter conselheiro. Não quero mais. Isso só é ruim pro Palmeiras. Ganhou os títulos, mas... Por quê? Comprou o Roberto por um milhão. Vendeu por cinco. Comprou o Edilson. Ah, vendeu o Edilson também pro... Pro Benfica. É... Aí... Sabe assim... Tavam falando assim, os caras tão usando o Palmeiras pra ganhar dinheiro. É, tão usando o Palmeiras pra ganhar dinheiro. Começou a ter problema, ter problema, ter problema. E eles resolveram me vender. Só que foi um momento de baixa. Minha. E do time. Então não conseguiam já vender... E aí tinha... Aí tinha ali um preço fixado. Eles tinham me comprado por um e oitocentos. E tinham... Um e oitocentos mil dólares. Tinha fixado que iam vender por cinco. Tá. Aí o Flamengo veio e comprou. E aí eu fui. Entendeu? E como que foi essa sua ida pro Flamengo? Ah, uma merda. Porque Vascaíno... Não, não. Nada a ver. Não por isso. Não, nessa época não tinha... Não tinha essa coisa... Eu tinha jogado um ano só no Vasco. Não, tu falou em relação à torcida. Essa cobrança. A torcida sempre teve, mas... Eu não tinha essa... Eu não tinha essa... Eu não era ídolo. O ídolo ali na ocasião era o Roberto. Era o Bebeto. Tinha acabado de sair pro Lacombe. Quando saiu, perdeu o Bebeto. Eu fui pro Flamengo num projeto do Centenário do Flamengo. E aí o Flamengo tava com uma briga com o Maracanã. Não queria jogar com o Maracanã. Não queria jogar no Maracanã. Porque pagava pra jogar. E começou a jogar... Bye Bye Brasil, né? Que a gente chamava. Jogava em todos os dias. Estados do Brasil. E... E aí tinha... Aí tinha contratado o Romário, que tinha sido... Como era Centenário, o Romário foi campeão em 94 jogando no Barcelona. Campeão do mundo. Contrataram o Romário e depois me contrataram. Mas, cara... O que hoje é o Flamengo organizado era completamente ao contrário. Era uma bagunça total. Então tinha lá o... Tinha os filmes. Não, e aí tinha uma... Acho que era Varig. Era uma empresa aérea. Tinha um jingle lá de... Para um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, não sei o que. É, inventaram. Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Para um pouquinho, espera um pouquinho. O Romário sabe de mundo. Aí teve essa coisa do... Do pior ataque. Eu sofri o acidente também de carro. Foi nessa época? Nesse ano, em 95. Foi um caos. Total, né? Total, né? Eu não recebi nenhum centavo. Porque fui por causa do dinheiro e não recebi. Não recebeu? Não, aí eles... Quando eu sofri o acidente, eu não estava jogando. Eu tinha quebrado o pé. Tinha quebrado o quinto metatássio. Estava um mês de gesso. Jogando ou treinando? Eu quebrei num jogo contra o Inter lá. Até com o Gamarra. Aí... Enfim, aí veio o final do ano. Quando a gente se apresentou em janeiro, o Flamengo falou, Cara, a gente não quer ficar com você. A gente quer te emprestar. Mas pra onde? Pro Corinthians. Aí sim, eu já tinha tido a relação com o Palmeiras. Falei, cara, eu não vou. É. Pro rival? Eu não vou. Teve aquela final, né? É, eu não vou. Aí, não vai? Eu não tinha recebido porra nenhuma. Então fica aí. Só que estava o seu Zezinho Mansur na mesa. Me chamaram lá na Gávea, no escritório lá. Falei, não vou mesmo. E descia, o seu Zezinho veio atrás de mim. Falei, não, cara. A gente tem lá um projeto. A gente vai ser o maior clube do Brasil. Tá, 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 tá. Quanto que eles te devem? Aí eu falei, quanto que eles te devem? Eu te pago. Falei, seu Zezinho, eu preciso fazer duas ligações. Aí... Tá bom. Aí eu liguei pro Paulinho em Serdã. Falei, Paulinho, tá acontecendo isso, 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 isso. O Paulinho falou, cara, pensa no teu lado profissional. Pô. Vai. Que legal. Aí eu liguei pro seu Grisende. Quem que é o senhor? Era o presidente da Parmalat. Tá. Liguei pro presidente, não consegui falar. Liguei meia hora depois, não consegui falar. E quando eu consegui falar, ele falou, cara, meu sonho é que você volte. Se eu renovar aqui, não tinha renovado aí, eu vou te trazer de volta. Acho que eu fiz merda aí. Ah, só mexer. Aí, é, mas pode ir. A gente não tem condições de te, não tinham renovado ainda, eu acho que, sei lá. Tanto que eles renovaram, eles fizeram o time de 96. Trouxeram o Luizão, de Jauminha. Trouxeram o Vanderlei de volta, né? É verdade. Quando ele tinha saído, Luizão, de Jauminha, Miller, Sandro, eles trouxeram uma galera forte, fizeram um time. Aí, o Corinthians tinha prometido, cara, eu queria me livrar do Flamengo de qualquer jeito. E o Corinthians falou, vai que eu vou te comprar. O seu Zezinho é bilionário. Tudo que é de vidro que você vê no Brasil, é ele que faz. Vai que eu vou te comprar. Te dou a minha palavra. Aí, eu vim para o Corinthians, no pior momento da minha vida, né? Fui muito, muito, muito bem recebido. Muito bem recebido por jogadores, pela torcida, por diretoria. Quem que estava, o técnico? Era o Eduardo Mourinho. Aí, muito bem recebido, muito, 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 muito bem recebido. E aí, era projeto de libertadores. A gente foi eliminado para o Grêmio, né? Perdemos 3x0 aqui, no jogo de ida, em casa. Perdemos para Caimbu, 3x0. E ganhamos lá 1x0. Falha do nosso zagueirão lá, mas tudo certo. É, faz parte. Faz parte. E aí, cara, eu estava em casa, 5, 6 meses, 6 meses depois do acidente, ainda muito frágil. Minha filha tinha nascido... Do acidente, você ficou quanto tempo fora de... Você se machucou? No acidente, eu não me machuquei. Ah, não. No acidente, não. Ah, não te tirou de... Não me tirou de combate, não. Tá. Foi dias antes das férias. Então, eu fiquei as férias todas fazendo fisioterapia sozinho. Quando eu voltei, já voltei apto a jogar. Aí, frágil. Minha mulher tinha tido a minha filha, né? A Carol. Ana Carolina, minha filha. E ela estava no Rio ainda. Eu aqui em São Paulo sozinho. Eu lembro que estava no flat ali em frente à FAAP, ali na... Ah, lá na Maranhão. Não sei o nome da... É Maranhão. Maranhão, eu acho. Não, o nome da rua, não sei. É ali em frente à FAAP, ali na Vila Boim. Sim. Aí, toca meu telefone. Eu estava vendo o Jornal Nacional e um jornalista lá que era da Globo, né? Agora ele está na Record. Não sei se está mais tão incompetente que é capaz de não estar mais. Fez uma reportagem no Jornal Nacional dizendo que o Corinthians ia me dispensar. E você não sabia de nada? Eu não sabia de nada. À noite. Tá. Um dia à noite. Aí... Estou vendo a novela sozinho, né? Triste lá. Toca meu telefone. Era o Pedrinho, meu empresário. Tudo bem? Tudo jóia, cara? Depois da reportagem. É. Que hora eu treino amanhã? Uma meia hora depois? Que hora eu treino amanhã? Aí... Falei, ah... De manhã, sei lá. Ou à tarde. Então, amanhã me espera aí no flat aí que eu vou falar com você. Beleza. Não sabia, não fazia a menor ideia do que era. Aí o Pedrinho veio. Falou, o Eurico quer falar com você. Quer vir a São Paulo pra falar com você. Tá bom. Manda ele vir. E nada do Corinthians se ligou pra falar nada? Até então, nada. Aí o Eurico veio. Intervalo de um treino pro outro, ou depois do treino. Falou, a gente tem um projeto lá que eu quero te levar de volta pro Vasco, não sei o quê. Primeira coisa que eu falei. Só vou se for comprado. Por empréstimo, não. Por empréstimo, eu não vou. Falou, a gente vai comprar. Aí eu acordei e disse, tá bom, beleza. Aí conversamos sobre salário, quanto você ganha. Tá bom. Fui no outro dia no Corinthians. Chamei o seu Alberto do Alive. O Zazim Mansur. Falei, olha, vocês têm a preferência. Tô bem feliz aqui. Não tô triste aqui. Ah, tava finalizando o contrato, então. Não, não, meu contrato era até dezembro. Isso era metade do ano. Ah, tá, então. Mas só que eu tava no Corinthians emprestado. Ah, é verdade. Aí eu falei, cara, tô muito feliz aqui, muito contente, não sei o quê. Mas eu quero que vocês me comprem. Não, mas a gente vai comprar. A gente tá negociando com um banco americano, que era o Excel. Tá conversando com um banco americano, não sei o quê, não sei o quê lá. Falei, cara, eu tenho uma proposta pro Vasco. O Vasco vai me comprar, eu vou me ver livre do Flamengo. E se vocês não me comprarem, eu vou pro Vasco. Te dou até amanhã. Pra vocês resolverem. Até amanhã resolverem. E aí, em casa, eu ia comigo me ligando, não sei o quê. Falei, cara, tô resolvendo aqui com o Corinthians. Não vou sair daqui pela porta dos fundos. Não sei o quê. Lá, me dá aí uns dois dias. Lá no dia seguinte, o Corinthians, não, não, vou comprar, mas é só no final do ano. Vou comprar, mas é só no final do ano. E aquele negócio sem garantia, né? Falei, cara, se vocês não me comprarem até amanhã, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Tô com saudade da minha família. Eu quero me ver livre do Flamengo. Aí, não compraram até o dia seguinte. Eu peguei meu carro e fui embora. Aí, até esse embrólio resolver, eu fiquei treinando separado lá no Vasco. Porque é uma coisa entre diretorias que funciona. É entre os clubes que precisavam resolver. Porque eu não sei como funciona isso, por exemplo. O Vasco quer comprar. E o Flamengo é dono do seu passo. Ele tem que se acertar. Então, mas o Corinthians tinha pago um valor de empréstimo. E até o final do ano? Até o final do ano. Ele só tinha usado a metade. Então, era o Flamengo que precisava fazer um acordo com o Corinthians. E o que o Flamengo fez? O que o Flamengo propôs? Devolveu o dinheiro e o Flamengo... E o Corinthians emprestou o Marques. Em contrapeso, em contrap... Entendi. E emprestou o Marques. Porque o Flamengo ia me vender. Tá. Aí, eu fui pro Vasco. Aí, sim, que criou essa rivalidade. Aí, que eu fiz gol pra caramba no Flamengo. Entendeu? Aí, que criou essa rivalidade em mim. Porque a torcida também sentiu o fato de ter saído do Flamengo, pro Corinthians, e depois voltado pro Vasco? Ou não? Não teve essa coisa de... Não, porque aí o Bebeto já tava fora. O Roberto já tinha parado há algum tempo. E aí, eu virei aquele símbolo do Vasco. O Eurico sabia fazer bem isso. Virei aquele símbolo. Virei o ídolo. E aí, isso foi em 96. O time foi mal. E aí, em 97, nós fomos campeões brasileiros. Em 98, o Vasco foi campeão da Libertadores. Sabe? Então, aí criou aquela... E, cara, eu sempre joguei com alma e com coração. Então, eu me identifiquei. Entendeu? Eu já era identificado. Eu sou Vasco desde criança. Mas... Foi um período que... Entendeu? E isso... E aí, daí que criou a... Nesse brasileiro que você foi campeão, quantos gols você fez? 29. Caramba. 29 gols em 26 jogos. Caramba. E, enfim. Então, foi assim. E aí, depois eu fui pra Fiorentina. Então, assim... E aí, a torcida do Flamengo, como eu não joguei bem lá, e fiz gol. Ah, caralho. Toda quarta e domingo era três. É, meu? Fiz três umas quatro vezes. Caramba. Então, aí, cara, assim... É. E o recorde foi em cima do Flamengo, né? Foi? Foi. Que jogo que foi? Vasco-Flamengo... 4x1. Numa quarta-feira. Eu fiz três. Caramba. Só que eu tinha feito mais umas três vezes. Então... Quem que tava no Flamengo no ataque nessa época, você lembra? Renato, Bebeto. Ah. E por que você acha que aquele ataque do Flamengo não funcionou? Quando vai você, Romário... Ah, cara. E tava todo mundo com aquela esperança que vai... Puta, vai o ataque... A palavra... Vou resumir uma palavra só. Bagunça, né? É. Porque eu não quero falar do que o Fulano fez, do que o Beltrano fez. Que o time não era organizado. O técnico... O técnico é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Que era? Mas era o Apolinho, né? É. E aí? Eu amo, eu amo, mas... Não é o técnico. Não é o técnico. Ele era jornalista. É, né? Um dos melhores. Mas era o técnico. Não deixou a desejar, não. Mas... Não pode dar certo, né? É, cara. Tem várias experiências do Corinthians também. Teve uma época que montou um puta time e não dava certo. Então, não é só colocar os melhores jogadores. Não era um puta time. Não era um puta time. Era só o ataque. O goleiro era o Paulo César. Você conhece o Paulo César? Sim. O lateral direita era o Robson. O zagueiro era o Ronaldão e Cláudio. Ah, tá. Não era uma equipe. O lateral esquerdo era o Lira. Nada contra as pessoas. O volante era Márcio Costa, Dejaí, Marquinhos e nós três. Não era um puta time. É. Tinha três atacantes. E outra coisa. Eu queria correr pro Romário? Não. O Romário queria correr pro Sávio? Não. O Sávio queria correr pra mim? Não. Então não podia dar certo. É. Não tinha aquela... Não podia dar certo. Tanto que... Tanto que a... Teve uma Copa dos Campeões, de Libertadores. É a melhor campanha da história. Foram oito jogos, sete vitórias e uma derrota. Nunca jogou os três. Porque sempre um tava machucado. Um tava machucado, o outro... O Apolinho dava uma resenha. Quando a gente jogou só dois, e aí entrava o Nélio, aí entrava alguém, o time voava. Ah. Entendeu? Os três juntos. Não funcionava. Porque quem corre atrás do lateral? Eu não corria. Quem tem que correr atrás de mim era o lateral. Não era eu. Entendeu? Então... Entendi. A palavra, sem citar nome, porque eu não tenho nada contra o Flamengo. Quero deixar muito bem claro aqui. O Flamengo... O clube de regatas do Flamengo não me fez nada. A torcida me xinga lá, me chama de assassino. Enfim. Quando chamaram eles, não gostaram. Mas... Mas eles... Eles chamaram... É, porque teve um negócio do Ninho. É. Do Ninho e... A torcida do Fluminense chamou e... É, aí virou... Eles deram um piti. Mas eles podem me chamar. Mas enfim. É... Não tenho nada contra o Flamengo. Tenho contra as pessoas. Que vieram aqui. Me contaram uma história. É... Me levaram pro Flamengo. Com uma promessa. Com uma promessa. De... De... De milhões de coisas. Me levaram de helicóptero. Ganhei a chave da cidade. Lá que esse... Carro aberto na cidade, na minha chegada. Que eu acho completamente errado. As festas não tem que ser no aeroporto ou na rua. As festas tem que ser no estádio. Quando ganha título. E aí quando... Quando me mandaram embora, me trataram como um nada. Pela porta dos fundos. Pela porta dos fundos. Entendeu? Sem me pagar um centavo. Eu recebi um centavo. Até hoje. Não. Eu recebi... Eu... Eu não... Eles não me devem nada. Quando... A estratégia do Vasco pra me comprar era o seguinte. 15% que eu... Que eu tinha direito. Que eu não recebi. Que é o quê? Luva? Era quando você era vendido. Tinha direito a 15%. Tá. E é o clube comprador que paga. Tá. Aí os 15%. E... O meu salário durante seis meses. É... Dava mais uns cinco. Tá. Mais uns 5% do volume do que eu tinha pra receber. Do que devia. E aí o Vasco... Comprou. É... O Flamengo me deu 25%. Eu fiquei com 25% do meu passe. Então... Eu tinha direito a 15? 20, vai? Sei. Fiquei com 25%. O Vasco me deu mais 5. Na compra. Então eu fiquei com 30% do meu passe. Que na hora que eu fui pra Fiorentina... Ah, entendi. Aí você... Eu vendi e recuperei. Você recuperou o dinheiro? Foi um acordo que eu fiz pra abrir mão da... Entendi. Da dívida. Mas me pagar mesmo não me pagaram. Não pagaram. Fizeram esse... Então eles não me devem nada. Entendi. Entendi. Mas enfim. Vamos falar do Flamengo não, né? Por favor. Vamos falar dessa época. Tem coisa melhor pra falar. Você que é o cara que... Qual foi o comentário que você escreveu? Vasco e até... Cara, os caras encheram nossos comentários de Vasco. Vasco, né? Qual que é essa história? História boa. Porque, cara, o Vasco tem muita gente bacana, né? Só deixa eu te contar uma história. Eu sou ilustrador também. Sou desenhista, né? E eu fiz... Na placar, não sei se você lembra, saiu uns pôsters. Que era o melhor Vasco de todos os tempos. Melhor Palmeiras de todos os tempos. Melhor Corinthians de todos os tempos. Eu e os três aí. A gente pegava o rosto. E eu, se eu não me engano... Eu fiz o do Vasco e do Palmeiras. Isso eu sei que eu fiz. Mas, se eu não me engano, você saiu no do Vasco e no do Palmeiras. Sim, sim. No melhor Palmeiras de todos os tempos. E no melhor... Cara... Pelo menos há dez anos atrás eu tava. Agora eu não sei. Não, mas foi isso. Estamos falando de vinte anos atrás. Exatamente. Ou quinze anos atrás. Foi um trabalho bem bonito. Porque a gente tinha que pegar foto antiga, misturar, fazer uma seleção. E eu pintei todo mundo. Então eu lembro disso. Que você tava tanto lá do Vasco quanto do Palmeiras. Desculpa. Aí vamos voltar a essa história do Vasco, do comentário. Então. O Vasco tem muita gente, né? O Chico Anísio, ali atrás. A Xuxa. Pelé, Vasco. O quê? É. Talvez ele não assuma, mas ele é Vasco de criança. É mesmo? Depois tem a história dele. O que mais? Fátima Bernardes. Juliana Paz. Aí com essa negócio de Instagram. E entre outras, né? Sim. Fábio Pochá. Marcos Palmeiras. Tem uma galera. Era o Johnson. Pô, não posso esquecer do meu... Era o Johnson ou era pra mim aqui essa semana, né? Eu fui ontem lá na peça dele. Vamos ver se a gente consome. Vale a pena ele vir. Tem história. Tem história pra caramba. Então, assim, aí eu comecei Instagram, Instagram... Cara, só tem gente bonita. Ninguém sai feio ali, né? Não, cara. Tirando o cremosinho, o resto é bonito. É cheio de filtro aquele negócio também, cara. E aí, cara, em casa, sem ter o que fazer, enfim, namorando, né? Na época, aí eu via, sei lá, a foto da... Vou citar a Juliana Paz, né? Aí eu escrevi... Ao invés de escrever gostosa, eu escrevi Vasco. E aí comecei a escrever Vasco na foto da mulherada. E, cara, essa porra pegou. Essa porra pegou muito, cara. Foi assim. Eu posso contar porque hoje eu não tô mais com a menina que eu namorava, né? E pra que eu tô namorando, eu já contei. Contra o Vasco. Então, se você escrever Vasco na foto de alguma mulher, ela deve ficar preocupada hoje em dia. Não, hoje em dia não passou. Já mudou. Hoje em dia é outro significado, né? É, e aí eu acho que foi o Manchester United que replicou lá. Eu acho que eu acho, né? Eu não sei se foi. Foi um time da Inglaterra que replicou e... E aí deu uma repercussão. Deu um estouro mundial. Chegou a ser o assunto mais falado do... Que o pessoal perguntava, que porra é essa? Tipo, só Vasco, nada mais. E aí, enfim, aí com rede social hoje, né? Não. Aproveitar pra fazer o meu... Mender meu peixe aqui. Daqui a pouco também estarei em todas as plataformas. Talvez fazendo podcast, talvez com o meu canal de YouTube. Que legal, cara. Mas enfim, aí... Aí depois eu entrei na brincadeira. Comecei a fazer vídeo caseiro que eu tava dormindo e... Vasco. E aí todo mundo... Cara, e ficou legal pra caramba porque... Porque o Vasco é um gigante. É um dos maiores clubes do mundo, assim. Com quem eu tenho o maior amor, carinho, gratidão. Todas as palavras boas que eu puder usar, eu vou usar porque o Vasco é fantástico. Um lugar mágico de se jogar. Mas teve administrações ruins e tá adormecido. É, dá uma pena ver. E tem um torcedor muito, muito, muito presente querendo fazer o clube virar de novo uma potência. Tanto que lança a camisa LGBTQI+, acho que é isso. É a que mais vende. Lança... Projeto torcedor é o que mais vende. Sabe, tem um torcedor ali, carente, precisando que a instituição reaja. Futebol precisa de dinheiro, precisa de gestão, mas precisa de dinheiro. Né? E aí, cara, o Vasco tá, por N motivos, que eu não quero falar aqui da parte política, ele tá sofrendo, tá agonizando. E aí, cara, essa coisa surgiu assim, do nada, dessa forma, dessa brincadeira mesmo que eu tô te dizendo, e ganhou o mundo. E essas ações que cada vez tá mais presente no dia a dia dos clubes, o torcedor do Vasco, ele é muito, eu tenho poucos, e agradeço pelos bons, né? Eu tenho poucos, mas bons seguidores, pessoas maravilhosas, que interagem, que compartilham, que, de fato, eu detesto essa palavra, não detesto nada, né? Eu não gosto dessa palavra, mas, de fato, tem a... Eu não gosto da palavra influência, eu não quero influenciar ninguém. Ah, sim, 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 é. Parece que a gente influencia. Eu não quero influenciar ninguém, cara. Influenciador. Eu quero que fique ali na minha página quem gosta de mim, quem tem carinho por mim, e que, porra, que vibre com o meu sucesso, sabe? Torça por você. Torça por mim, enfim, esse meu objetivo não é ali que eu ganho dinheiro, né? Pode ser que daqui pra frente aconteça, porque eu tô desempregado, mas ali é uma coisa íntima, sabe? Que, porra, quando eu posso, eu entro, respondo, interajo, sabe? Cara, você não pegou a época de jogador, a rede social devia ser totalmente diferente. Completamente diferente. Que doideira, né, cara? Mas, enfim. É. E a seleção brasileira? Copa do Mundo? Você entra no jogo da convulsão, não é? É. Como que foi aquele dia? Como que tava o ambiente? Como que era... Cara, assim, eu participei de várias finais, né? Mas o final de Copa do Mundo foi a primeira. Então, assim, um dia como o outro, qualquer, que tem uma rotina de quem vai jogar uma final, né? Mas não é diferente, assim, pelo fato de ser Copa do Mundo? Não é uma coisa absurda? Ou pra você era meio... Então, é, é, mas eu, pra mim, não, porque eu tava, mas não estava, entendeu? O Zagallo, quando o Romário foi cortado, eu dei uma entrevista pro Austin Rodrigues, que estava aqui no Brasil, e a imprensa toda que tava lá na França ficou muito puta. E aí, influenciaram o Zagallo, tanto que, porque foi no limite, né? Ele foi cortado no último dia, na última hora. Então, ninguém mais poderia ser cortado. Com a influência da imprensa, o Zagallo me deixou de lado. Teve uma... O que você fala nessa entrevista aqui? Não é que eu falo nada demais. Só que eu dou uma entrevista exclusiva pra um cara que tá no Brasil, quando, na verdade... Porque, assim, acho que vale o contexto. Tava o Romário e o Ronaldo machucado. Tá. Né? Nós ficamos quase dois meses, um mês e meio de preparação. Eu treinava titular todo dia. Né? Às vezes, um vinha, treinava, treinava comigo. Bebeto ficava de fora. Às vezes, o outro treinava, treinava comigo. Quando treinava os dois, treinava os dois. Tá. Mas eu era substituto do Ronaldo e eu era substituto do Romário. Qualquer um dos dois. Qualquer um era você. Era eu. Quando o Romário é cortado... O que o pessoal entende? Automaticamente... Você. Sabe quem foi convocado? Não lembro. É, Emerson. Emerson era volante. Caramba, é verdade. Então, assim... Então, tá normal. Vai ser Edmundo e Ronaldo. É. A dupla de ataque, certo? Certo. Os jornalistas que estavam lá tinham uma expectativa de fazer entrevista. Não sei o que. Você sabe... Não sei se você já trabalhou em jornal ou televisão. É. O cara da redação... Que porra é essa que ele fala pro Brasil e não fala pra vocês aí que estão aí? Mas é porque eu jogava na Itália. Tinha meu telefone celular da Itália e o Apolinho tinha. Como ele é muito meu amigo, ele me ligou. Falei com ele. Tá. Tinha um fuso horário. Três horas, né? Quatro horas. Quatro horas. Mas não era proibido da entrevista? Não, eu tava no meu quarto com o meu celular, cara. Tava no meu quarto com o celular. E o Zagallo me... Tanto que teve um amistoso contra a seleção... Eu acho que é Luxemburgo. Eu já tive essa discussão. Tem gente que fala que é Islândia. Bota aí. Teve um amistoso antes da Copa. O Brasil ganhou de 13 a 0. O quê? O Brasil ganhou de 13 a 0. Eu não lembrava disso. Você lembra disso? Três goleiros entraram, eu fui o único que não entrei. Ganhando de 13 a 0 e você não entrou no jogo. 13 a 0. 13 a 0 e você não entra no jogo. Todos os atletas entraram, eu fui o único que não entrei. Eu já sabia. Aí o Zico... Aí você já se ligou aqui. Aí o Zico me abraçava todo dia e falava, calma, trabalha. Cara... Esse negócio de injustiça deve ser uma coisa... Eu já tava ali olhando o jogo assim. É. Só que o Brasil ganhava. Ganhava o Brasil. Favoritaço. Tinha aquela cobrança porque... Então eu treinava, eu treinava, mas cara... Enfim, aí eu entrei num jogo, fui mal até, pelo nervosismo até. Depois não entrei mais. E aí vem o dia final, o jogo da final. Cara, se você fizer uma peladinha aqui no teu condomínio, um jogo importante, eu sinto aquele frio na barriga, aquela adrenalina, aquela sensação até hoje. Nesse dia eu não senti nada. Absolutamente nada, na final de Copa do Mundo. E vou te explicar. E aí o quarto era compartilhado, né? Tinha uma porta no meio assim. Eu e o Doriva, eu levantei pra ir o banheiro. Ah, aquele quarto que é aqui, tem uma porta que é um dos dois quartos. Isso, como se fosse canadense. Sei, sei. Levantei pra ir o banheiro e olho e vejo o Ronaldo tendo a confunção. Nós ficamos em Oswaldo Ferrer, num complexo de container. Porque não era hotel, era um... Adaptação? Era uma adaptação, era um palácio, um castelo. Tá. Só que era pra cá, pra direita, dos atletas e pra esquerda, da comissão técnica. Comissão, tá. E aí quando eu vi o Ronaldo passando mal, eu saí gritando pelos corredores. Todos os jogadores vieram, eu e o César Sampaio. Mas ele tendo convulsão. Convulsão, roxo, a língua virada, bufando. Nunca tinha tido aquilo. Nunca tinha tido. E isso, depois do almoço, umas duas horas da tarde, três horas da tarde. Aquela rotina normal, cara. Café da manhã, almoço. O jogo era às... O jogo era às oito da noite de lá. Aqui no Brasil acho que foi meio... Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. De um domingo. Final de Copa do Mundo, dia normal. E aí... Quando vem a hora do lanche, quatro horas antes, tem um lanche pré-jogo. Todo mundo sabe que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Como assim? Porque desenrolaram a língua dele, botaram ele no chuveiro e não contaram nada pra ele, botaram ele pra dormir. Ele de três às cinco... Ele não tava consciente? Não. Na hora da convulsão, não. Dizem que a pessoa não lembra. É, não sabia, né? Aí, tamo lá, um cara de um metro e noventa, devia ter uns noventa quilos na época, ele senta e tá todo mundo tenso olhando pra ele, ele senta, pega um pedacinho de bolo, um suco de laranja, lembra que isso fosse hoje. E assim, como foi tudo montado pra gente, tinha o restaurante, né? Lugar de comida, tinha uma escadinha que descia pra um campo que tinha atrás. Não era o campo oficial de treino nosso, era o campo que a gente fazia os treinos menores. E ele tá lá no telefone, falando com a família, e o Leonardo fala, cara, esse cara não tá bem. Vocês têm que fazer alguma coisa que ele vai ter um... Vai morrer em campo. Mas não pelo que vocês estavam vendo naquela hora, é pelo que tinha passado ou ele tava estranho? É, ele tava estranho, ele era um cara brincalhão, alegre, tava meio aéreo, meio abobado. Eis que a comissão técnica chama ele lá, explica o que ele teve, fala, cara, você não vai poder jogar, você tem que ir pro médico fazer os exames. Ele, não, tô bem, vou jogar, tô bem, vou jogar. Isso eu não participei, não vi. E reconvenceram ele de fazer os exames num hospital público lá de Paris, né, do Osuola Ferrier. E, cara, nós fomos, aí voltamos pro quarto, barba, último banho, preleção e campo. Sem ele. Fomos pra preleção, o Ronaldo não tá, o Zagallo começa a preleção dizendo, ó, não sei em que data vai, o Brasil foi campeão quando? Noventa e quatro? Não, antes. Cinquenta e oito. Sessenta e dois e setenta. Sessenta e dois e setenta. E noventa e quatro? Em noventa e oito. Em cinquenta e oito, em sessenta e dois, o Pelé não pôde jogar e, porra, eu botei o Amarildo, não sei o que, e papapá, papapá, e hoje, não sei porquê, eu recebi cartas dizendo que quem vai se decidir o jogo pra gente é o Edmundo, não sei o que, tá, 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 vai jogar o Edmundo. E o nosso grupo era sensacional, maravilhoso, 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 maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, talvez eu não tenha feito merda por causa disso, maravilhoso, maravilhoso. E aí todo mundo... Como você não tenha feito merda por causa disso? Todo mundo, caralho, Edmundo, sua chance, caralho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e a preleção tem a parte... tática, você marca esse, você marca aquele, teve a pele de eleição, papapá, 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 vamos, vamos, caralho, final de Copa do Mundo, vamos, 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 e os... E nessa hora você tava como? Tranquilão? Tranquilaço, tranquilaço. Sério? Eu tinha lá meu lugarzinho que eu sentava, eu sempre fiquei na minha, muito concentrado, sempre até antipático, que eu ficava na minha. Focado. Fomos, aonde a gente tava pra, pra, pro Saint-Denis, né, pro estádio era um pouquinho longe, chegamos lá, duas horas antes, uma hora e meia antes, e aí cada um faz as suas coisas, né, tem gente que se muda, se troca logo, vai pra sala de aquecimento e fica batendo bola, faz um pré-aquecimento, eu gostava de ficar na minha, quietinho, concentrado, porque tá cada um dentro do seu ritual de um jogo normal, de um final de Copa do Mundo. E o Zagalo lá, vamos, 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 eis que a gente olha, aí saiu a escalação, né, porque a escalação tem que sair 45 minutos antes. Só, só lá, pera um pouquinho, vou lá no, ó, quase caiu aí, pai, cuidado aí. Toda a reportagem colocava você. Sim, sim, saiu a escalação pro mundo. Eu me lembro perfeitamente. Saiu a escalação pro mundo. Tá. Eis que a gente olha, tinham dois médicos, né, o Lídio Toledo, que infelizmente já faleceu, e o Matar, não sei se o Matar também já, porque o Matar já era bem, já era bem velhinho. Aí vem o Matar e o Ronaldo entra no vestiário assim, o Ronaldo, ah, cadê minhas coisas, Barreto? Animadão. Vou jogar, cadê minhas coisas? As coisas dele nem estavam arrumadas. Aí todo mundo olha pra ele assim, todo mundo fica contente. E o Zagalo. Por vê-lo. Aí o Zagalo e o Américo e o Lídio Toledo, que era o médico principal, se reúnem com ele assim numa sala, um pouco distante. E de lá, aí ficam lá, sei lá, uns cinco minutos, dez minutos. E de lá da sala ele vira assim, Edmundor, segura um pouquinho que o Ronaldo vai jogar. Eu, tá bom. Ok. Fala o quê? Aí, por isso que eu tô falando que eu não fiz merda, não tive nenhuma reação. Porque eu não tava transbordando de energia. Entendi. Né? Aí, todo mundo acatou, né? Porque é uma decisão... Na minha opinião, hoje que a gente perdeu, pra mim é uma decisão médica, não uma decisão técnica. Claro, claro. Mas os três estavam ali. Você nunca soube o que foi falado naquilo sobre a condição médica dele? Não, não. Tipo, fizemos exames... E aí, cara, vambora, vamos pro jogo. O cara era o melhor do mundo, né? Tinha sido o melhor do mundo em 97. Um pro jogo, um pro jogo. E aí, eu acho que tem particularidades. A gente teve um jantar... Um jantar francês numa quinta-feira antes. Como assim, jantar francês? É, o Leonardo jogava no Paris, né? Sei. Ou tinha jogado no Paris, seu irmão. Acho que ele tava no Milan. Aí teve um jantar, um chefe francês ofereceu lá pra gente. Aí o nego diz... Ah, sei, sei. Colocaram alguma coisa. Colocaram alguma coisa. E aí tem os dois gols do Zidane. Sei que é bom com internet. Acha aí gol do Zidane de cabeça antes daqueles. É. A gente não se lembra. Entendeu? Várias coisas. É, várias coisas. Mas o que mais me... Até aqui eu tô legal. É. Até aqui eu tô legal. Aí acaba o primeiro tempo. Ele tira o Bebeto e bota o Denilson. Ninguém entendeu. Zero coerência. Né? Eu entrei depois no lugar do Leonardo. Entendeu? Então, assim... É... Zero coerência com as coisas que ele... Mas, cara... Eu respeito. Eu admiro. Não tenho nada contra... Só tô contando a verdade. Claro. Vai saber o que passava na cabeça dele. Só estou contando a verdade. Eu respeito. Eu admiro. Né? O seu... Mário Jorge Lobo Zagallo. Tem uma história fantástica. Nada contra ele. Nada contra ele. Nada. Nada. Absolutamente nada contra ele. Só tô contando a verdade. Claro. Só de fato o que aconteceu. E aí, cara... Mas a vida é assim, né? É. E aí... E aí teve o episódio com o Rivaldo lá. Porque já tava 2x0. O Zidane se jogou no chão. E no final de tudo... Eu fui o único que voltei... É. É. Com moral, né? Não é salvo. É poupado. Poupado da crítica e tudo, assim. Pelo meu espírito. Claro. É. Que, cara... Parece que tava destoando. Lá pelo fato... Mas, cara, assim... Aquela seleção brasileira. Com aquela seleção da França. Jogasse 10 vezes. Não pós-título. Não, não. Pré-título. Joga 10 vezes e o Brasil ganhava 8. É. Mas é isso que todo mundo acha. 8. É. Então... Mas... Então aquele dia era pra ser... Enfim. Coisas do futebol que não dá pra... Coisas do futebol que... Agora... É. Eu trabalhei 7 anos com o Denilson. E... Porra... O fato dele ter sido campeão do mundo... As pessoas tratavam diferente... Me tratavam diferente. Agora eu trabalhei mais 5 com o Zinho. Sabe? Tetra. E aí? Tetra. E aí fica a frustração... De não ter... De não ter ganho. Porque eu tive... Eu tive... Eu peguei a geração... Eu não fui em 94 por indisciplina, né? Porque... Briguei com o Vanderlei. E não fui em 94. Fui em 98, perdi. E em 2002... O 28 foi a... Onde? Foi a França. Foi a França. Foi essa. Perdem a final. E em 2002... É... O... O Filipão... O Filipão... Eu jogava no Japão. O Filipão... Cara, volta pro Brasil que eu te levo. Volta pro Brasil que eu te levo. Não, tô ganhando dinheiro aqui. Tô ganhando dinheiro aqui. Enfim. E acabei... Acabei no... Então eu tive... Deus... Eu acredito muito em Deus. Confio muito em Deus. Deus me deu a oportunidade de ganhar 3. É. Entendeu? E eu não ganhei nenhuma. Então... Acontece. Se eu não ganhei nenhuma é porque ele não quis também. Tá entendendo? Então eu agradeço pela oportunidade. Mas lamento por não ter. Porque infelizmente no Brasil... Tem essa coisa de... Tem a cultura de só vale o primeiro, né? O segundo não vale nada. Segundo esquece. Se fosse qualquer outro país da Europa, festa no país. É. Se fosse vice-campeão. Mas enfim. A história verdadeira é essa. E... Enfim. Cara... Mas eu lamento porque aquele grupo era fantástico. O grupo era fantástico. Não, não. Essa partida eu lembro exatamente o que eu senti. Assisti naquela partida. Tava aqui em São Paulo na Casa dos Amigos. Foi uma coisa que ninguém entendia o que tava acontecendo. Uhum. Né? Mas a verdade foi essa. Assim. Aí... Tem uns folclóricos. Ah, de mundo quebrou tudo. Ah, não sei o que. Mentira. Mentira. O que quebrar tudo na... É, no vestiário. Porque barrou ele. Porque, cara... É uma coisa que me irrita muito, assim. Primeiro detesto baba-ovo. Puxar saco. Detesto. Nem puxar meu saco. Morreu pra mim. Eu quero ser tratado como pessoa. É. Eu fui atleta. Mas sempre fui a mesma pessoa. Né? Então, assim. Aí nego me encontra. Pô, lembra daquele dia? Lembra daquela merda? Lembra daquele... Caralho, eu só fiz merda. Tá entendendo? É, parece que... Pra puxar assunto? Sim. Pra se sentir íntimo? É, se entrosar. Pra se entrosar? É. Para lembra daquele dia? Não lembra não. Eu falo na cara. Eu prefiro ficar vermelho do que ficar amarelo. Prefiro ficar vermelho de puto com a pessoa do que vermelho de vergonha. Entendeu? É, amarelo de vergonha. Então, eu falo na cara o que eu acho, o que eu penso. E aí tem quem gosta, tem quem não gosta, tem gente que gosta de baba-ovo. Eu detesto. Bom, pra quem tá assistindo aqui a live do Vilela, não puxa o meu saco, porque eu não gosto. Me trate bem. É. E me trate bem sempre. Bem que eu digo assim. Não precisa gostar de mim, não. Não, respeitar. Se não gostar de mim e me tratar mal, mas me trata mal sempre. Tá. Não é me ver em um lugar ou em companhia de alguém que te interessa e me tratar bem porque te interessa. Entendi. Porque eu vou saber distinguir ali na frente, meu irmão. Eu não vou falar. Eu sou o que eu sou se eu tiver sentado com a pessoa mais humilde do mundo ou com... Sei lá, quem é a pessoa mais importante do mundo. Antigamente a gente falava do Bill Gates, mas ele não tá mais vivo. É, hoje é o Elon Musk. Não, ele tá vivo. Ah, ele tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Até o Bill Gates tá, mas é que ele se afastou da empresa. Até matei o Bill Gates aí. É, o Elon Musk, vai, sei lá. É. Esse aí eu não conheço, não. É os caras do... Dos foguetes, né? Entendeu? Tu tá entendendo. Entendi, entendi. Pô, não sabia da história que os caras falaram que você destruiu, quebrou tudo no vestiário. Não. Começaram a inventar... Um babaca ou outro. É. Um babaca ou outro que... Que eu desmenti, entendeu? Enfim. Porque não foi verdade. A verdade foi... Cara, a minha reação foi zera. E fechando essa história da final... Cara, como foi o vestiário depois vocês? O que aconteceu? Todo mundo... Velório, né? Velório total, né? A cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde, né? Pô, total, né? Né? Entendeu? Então, assim, velório total. Aí todo mundo... Aí vem N. Teve um encontrão do Ronaldo com o Bartês. E aí o Cafu sai correndo lá. Então, a gente tinha uma preocupação. Cara, o Ronaldo é uma das figuras mais queridas com quem eu tive a oportunidade de conviver. Teve milhões. Mas parece isso mesmo, né? Que ele é querido por todo mundo. Uma pessoa querida. Então, ali... Não era só... Meu sentimento. Meu sentimento. Pode ser diferente pros outros. Mas o fato dele estar vivo, jogando bola, passou a ser mais importante... A integridade física dele passou a ser mais importante do que a Copa do Mundo. Entendi. Entendeu? Uma vez que ele foi a campo. É, todo mundo tava preocupado com isso. É o sentimento que eu tenho. Porque acho que contagiu as pessoas. Não sei se eu tô exagerando. Passava na cabeça de vocês. E se ele morre em campo? Não passava? Claro. Se ele teve uma convulsão. Claro. Se ele teve a convulsão deitado... É. Imagina... Imagina... A gente tá longe aí, hein? Nossa, é mesmo? Caralho. Vamos pra pergunta? Pô, obrigado de dividir essas histórias, cara. De dentro, de você estando lá. Meu pai falou que eu não sei dinheiro quanto história. É, cara. É muito emocionante, assim. Porque a gente participa do outro lado e saber como que foi lá, cara. E o André Sancho estava aqui. Você também falou que estava no dia, né? Que o André Sancho fez a proposta pro Ronaldo. É, nós estávamos na praia. E aí o Ronaldo tinha reunião com o Andrés. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tinha a reunião com o Andrés no Porcão, lá do Rio de Janeiro, lá na Barra. Aí fomos eu, Djalma e o Ronaldo. E aí a história do guardanapo. Ele sentou no guardanapo. Ele falou que ele foi mijar, não foi? Ele foi no banheiro. Foi fumar um charuto com uísque e o Ronaldo que não bebia e não fumava foi junto. Ele falou meio irônico. E o Ronaldo que não bebia e não fumava foi junto. Aí já é. Aí é do Andrés, tudo bem. Quem conta um conto aumenta um ponto. Minha mãe já dizia. Aí ele sentou, eu lembro bem, eu não participei. Eu e Djalma ficamos tomando um chopp. E eles ficaram conversando. Mas o que eu me lembro bem é que ele falou, cara, quanto você quer ganhar? Isso eu me lembro. Ele contou aqui. E aí o Ronaldo falou, cara, a parte financeira não é o mais importante. Não é o dinheiro. Vocês têm condições de me receber? Eu acabei de fazer uma cirurgia de patelar. Aí ele falou, não. Foi até sincero. Não. Mas nós vamos criar o melhor centro de treinamento do Brasil. Aí ligou pro Joaquim Grava. Ligaram pro Joaquim Grava. Ele falou, tá bom. Se vocês fizerem... A gente vai atrás. O melhor... Tanto que o centro de treinamento se chama Joaquim Grava, né? É verdade. E aí se você... Não. O Ronaldo falou, se vocês fizerem... O melhor... Tiver a condição de me receber, eu vou. A parte financeira a gente discute depois. Tá fechado? Tá fechado. E aí... Enfim. Fechou e o resto é história. Foi ali que eles... Que eles se acertaram. E acho que todo mundo tinha medo, né? Do que iria acontecer. E na verdade foi um sucesso total. É. As chances... Se a gente fosse colocar em porcentagem, era 90% de chances. Isso é errado pros dois lados, né? Cara, enquanto vocês... Quer o banheiro? Eu quero a banheira. Vai lá, vai lá. Vamos aproveitar pra ler os superchats. É atrás da mesa aqui. Eu já sei. Tá. Vai lá, mandíbula. Cara, tem muito superchat aqui. Muita pergunta pro Edmundo. Muita gente falando que o Edmundo é o maior ídolo que viu jogar. Tá vendo? Muita gente elogiando. Então, pô... Agora eu fiquei até com medo de elogiar o Edmundo, cara. Eu ia falar aqui que eu vi o cara jogar no campo e tal. Eu ia falar... Ah, tá buchando meu saco. Depois eu ia falar pra ele se eu posso elogiar ele ou não. Então, porque vai... Cara, eu vi pouca gente jogando que nem ele, velho. Vamos lá. Mas eu acho que a gente podia... Como a maioria pergunta pra gente, a gente lê algumas, mas a gente podia aproveitar pra falar do seu show sabadão amanhã, né? É verdade. Estou em Florianópolis amanhã. Então, é aí, ó... No Floripa Comedy Club, dia 2 de outubro, sábado. Tem poucos ingressos. Vamos lá me ver. E aproveitar já e pedir pro pessoal se inscrever aí no canal. É, se inscreve no canal. Torne-se membro. Isso aí. Pro pessoal saber o quanto é importante pra gente. A gente tá sempre trazendo mais gente bacana. Inclusive, a gente tem um novo membro hoje, que é o Rodrigo Buckley. Buckley. Você inventou esse nome? Não, é verdade. E ele falou aqui também que o Edmundo é um dos maiores ídolos que ele viu jogar. E o Fabião? O Fabião, o que que foi? É pergunta ou é... É uma história. Tá. O Fabião pediu pra gente contar uma história. Que é a hora que o Edmundo voltar, eu conto essa história pra ele. Mas o que o pessoal tá falando? O maior ídolo? O maior cara que eu vi jogar? O que mais é que estão falando? Ah, estão falando muito Vasco. Estão comentando Vasco. É, Vasco pra caramba. Mas vou aproveitar agora que ele voltou. Contar essa história do Fabio, que senão o Fabio vai ficar chateado. Tá bom, trabalha com a gente. Trabalha com a gente, palmeirense doente. E falou que na semifinal de 94 do Campeonato Brasileiro contra o Guarani, no Brinco de Ouro, ele falou que você tava no banco por causa, acho que de uma briga com o Luxemburgo. Sim. E ele tava andando no fosso do Brinco de Ouro. Ele? É, ele tava no estádio. Tá. É que ele mora em Chicago hoje, por isso que eu tô achando isso. Era igual ao Parque Antártica, tinha um fosso embaixo do campo. E daí ele falou que viu você encostado na grade, chamou você e ele fez pezinho com o amigo dele. E você, o jogo rolando, você no banco autografou dois ingressos pra eles e ele tem um ingresso plastificado hoje. Olha só, cara. O Guarani tinha o Luizão, o Amoroso e o Djalminha, né? Pô. E aí foi, eu fui, tava punido, né? Tava, tava, tinha brigado, tava, aquele era o jogo de retorno. Aí foi, acho que é a primeira vez que eu me lembro que eu fiquei no banco. Aí acabou o primeiro tempo, 1x0 pro Guarani. Aí. Aí eu entrei, eu não fiz gol, mas foram dois gols do Zinho, eu acho. Foram dois gols do Zinho, um do Zinho, outro do Sorato. E aí a gente virou. E aquilo não era bem uma semifinal, né? Era de novo, grupo de quatro. Ah, tá, tá. E aí, mas era um jogo importante porque o Guarani era muito forte, né? Esse campeonato aí que fez com que esses atletas aparecessem pro cenário nacional. O Arthur Cesar falou aqui, ó. Boa noite, Vilela, Mandíbula e Deus e de Mundo. Saudações, vascaínas. Ele falou, vou ser pai em novembro e lutei por semanas pro moleque se chamar de Mundo. Infelizmente, perdi a guerra. Vai se chamar Vasco, né? Aqueles caras. Mas, cara, muita gente aqui elogiando você, falando quão ídolo você é, perguntaram se você se considera mais ídolo do Palmeiras ou do Vasco. Cara, de coração, não é hipocrisia não, mas eu nem me considero ídolo. Sério, cara? Não, eu não quero... Mas você tem essa dimensão. Não, eu sei que as pessoas gostam de mim. Tá. Sei que as pessoas gostam de mim. Eu acho que o ídolo, ele tem um papel muito importante, né? De exemplo e dessas coisas. Eu acho que eu fui um excelente jogador, um bom jogador. Fui muito bem remunerado por isso. Eu me doei, me dediquei, me entreguei. Mas fiz isso em outros clubes. Então, o que me fez marcar no Vasco e no Palmeiras? As conquistas. Títulos, né? Os títulos. Então, eu acho que... Mas eu acho que também agarra, né? Sim, sim. A entrega, mas eu fiz em outros clubes. Ah, entendi, entendi. Eu também fiz em outros clubes. Entendi. Por que que em alguns você dando a mesma coisa... Por que que pra uns... A idolatria vem das conquistas. E acho que também muito da identificação, né? Porque o cara... Eu sou torcedor. Quer dizer, já fui torcedor. Antes de ser atleta profissional. Hoje eu sou mais comentarista do que torcedor. Tenho obrigação, o compromisso de falar o que eu penso de verdade e não o que eu sinto. Tá. Entendeu? Então, assim... Eu acho que tem muito da identificação de fazer o que muita gente gostaria de estar lá dentro de campo pra fazer. Porque, cara, a gente troca de carro, de roupa, de casa, de mulher, de tudo, mas não troca de time. Exatamente. Muda até de religião. Entendeu? Muda de religião, muda de uma série de coisas e de time não muda. Por quê? Porque quem te representa, você quer que o cara corra, lute. Mas, no contexto geral, no contexto geral, as conquistas é que são mais importantes. Se tem a conquista com entrega, com amor, você acaba se destacando dos outros. Se destacando dos outros. Mas, se a palavra é essa, se a palavra é ídolo, muito obrigado, eu quero. Mas, eu acho que, cara, cada um tem o seu, né? O clube não tem obrigações, porque as obrigações foram cumpridas. Entende? Entende, entende, assim. O do momento é o mais importante, é quem vai jogar. Não, quem vai jogar no domingo é o Dudu. É o Rony. É o cara que está, entendeu? Sabe? E eu tenho a convicção de que as pessoas gostam do clube. E em consequência das pessoas. Ah, não, isso com certeza. Entendeu? O clube é acima e o jogador... Porque se eu chegar aqui e falar uma besteira, amanhã está todo mundo odiando. É. Entendeu? Em relação ao clube, né? Em relação ao clube. E tive isso no Vasco. Eu parei de jogar. Meu último jogo profissional foi o Vasco rebaixado. Cara, entrei em parafuso. Processo de morte, né? Que o atleta morre duas vezes. Não sei o que eu vou fazer. Juntei um grupo e falei, cara, vamos ajudar o Vasco. Primeiro... Acho que foi o primeiro grande que caiu, não? Não. O Palmeiras acho que tinha caído antes, né? É, acho que sim. É, mas enfim. Para nós, para o Vasco foi... Está devagar aí, mandíbula. É, para o Vasco foi um... Para mim, como atleta, como torcedor, foi um... E eu juntei um grupo. E... Vamos ajudar o Vasco. Primeira coisa que a gente aprendeu é que o Vasco precisa ser mudado de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é chegar um mecenas lá, ir lá e botar dinheiro. Tia Leila da vida e que vai transformar. Não é isso, esquece. Isso é depois. Pode até acontecer depois. Não, vai acontecer por alguns anos, vai fazer um time. É aí. Quando ela sair, vai voltar a bagunça de novo. Entendi. Você precisa mudar estatuto, mudar uma série de coisas. A gente foi estudar, 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 estudar. Cara, não vou me alongar em política. Só vou terminar. Tá. É... Eu montei um grupo de pessoas maravilhosas, bem intencionadas. Amavam o Vasco. Importantíssimas. Só que... Pequeno. Que queriam o bem do clube. E aí depois, para entrar na eleição, para disputar a eleição, esse grupo teve que crescer. E aí teve de tudo. Gente boa, gente ruim, gente que traiu a gente. Enfim. Mas o que mais me irritava era chegar em São Januário, ver o Vilela... É só exemplo. Ver o Vilela, que sempre me aplaudiu, me xingar e querer me agredir. Por causa de um cargo não remunerado. Caramba. Não posso mais fazer parte disso. Sim. É. Simples assim, tá? É por isso que você nunca vai ser dirigente. Não, por isso que eu não quero. Entendi. Não, dirigente é uma coisa. Se amanhã um clube me ligar e falar, pô, quer vir aqui ser diretor, técnico... Ah, entendi. E me pagar... Aí é um cargo remunerado. Eu vou. Entendi. Mas, presidente, cargo não remunerado, quero não. Só tem o ônus. Só tem o ônus. E dói no ônus. Não, o ônus, no seu caso, dói no ônus. É só no nosso, como diz o Dateno. Só no nosso. É, tem o ônus e por um cara que não tem uma história no próprio clube como jogador, tudo bem. Ele sair de lá. Agora, pra você, apaga o que fez antes. Não quero. É. Enfim. Entendi. Esqueci a política. Ó, mas você falou da palavra ídolo. O Chesco mandou aqui e mandou... Cara, ele mandou 110 reais pra gente e falou, meu maior ídolo na história do Palmeiras, obrigado por tudo aí de mundo. Pô, muito obrigado. Eu me sinto lisonjeado, cara, porque... É uma geração, né? É uma geração. Marquei uma época. Isso eu não tenho dúvida. Mas como eu fui muito bem remunerado por isso... Mas não tem nada a ver, hein? Não, eu sei. Porque tem gente que é remunerado e você entendeu, né? Sim, sim. Mas aí é por isso que cria essa afinidade. Cara, eu não faço. Eu não faço. Mas eu adoraria fazer. Eu não faço porque... Enfim, não faço. Mas eu adoraria, adoraria estar no meio da arquibancada torcendo. Por que que você... Ah, cara, porque... Primeiro, tu não vê o jogo. Eu gosto de ver o jogo. Pro que eu faço, preciso ver. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que, cara, as pessoas... O brasileiro... Eu não quero ser injusto, mas... De um modo geral, é muito intenso. Muito... Cara, eu acho que o cara que tá na arquibancada não vê jogo. É, né? Ele só vibra. Ele só vibra. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá entendendo? Sim, sim. E eu gosto de ver o jogo. Apreciar. Eu gosto de apreciar o jogo. Ah, tá. É. Mas eu queria estar lá no meio deles. E acho que por isso que eu me identifico, por isso que as pessoas gostam. Mas o princípio básico, o número um, era a minha profissão. Sempre fiz com amor. Sempre fiz com muita dedicação. Com muita, muita. Embora, falei aqui antes, eu ia pra noite, eu saí, eu comi mesmo, comi. É. Entendeu? Mas só. É. Só. Nunca fiz. Não afetava a parte de atleta. Nunca afetou a minha parte de atleta. Nunca faltei com respeito às instituições que eu trabalhei. Tem aquela história do Vampeta lá, que finge que me paga, eu finge que jogo. Isso, claro que rola, né? Eu participei, tô 12 anos nessa coisa de comentarista. E escutei essa pergunta pelo menos umas 200 vezes. Técnico derruba jogador? E aí eu, com a mais pureza do mundo, eu falo. Diretamente, eu nunca vi. Diretamente, não. Indiretamente, sim. O que é diretamente, não? Eu nunca vi alguém chegar pro presidente e falar, porra, tira esse cara aí. Eu nunca vi. Isso é diretamente. Indiretamente, jogar mal, jogar sem vontade, isso eu já vi. E aí vai se o clube cumpre o que foi combinado, se te dá condição de trabalho. E aí... Muita coisa conta nisso. Muita coisa conta pra você chegar nesse... Nesse ponto. Nesse ponto. Entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, que eu agradeço, agradeço o carinho, respeito, a admiração dos palmeirenses, dos vascaínos, muito em função das conquistas, que no Vasco foram até poucas. Eu ganhei no Vasco um título estadual e um título brasileiro. Caramba, e é uma paixão. Tem toda essa idolatria, tem todo esse carinho, esse respeito. Palmeiras, não. Foi um período... E acho que pra quem tem 50 anos, 60 anos, 40 anos, 45 anos, se você perguntar e ele tiver que escolher um título só, é capaz dele escolher o Paulista de 93. mais do que a Libertadores de 99, mais do que a Libertadores de 2020. Sabe? Sabe? Eu sei, eu sei, entendo. Então, isso é gratificante, né? Mas eu acho que a responsabilidade de ser ídolo é muito grande. É maior do que de ser... É imensamente maior. De ser atleta, entendeu? Atleta você sabe o que fazer e se você fizer, você vai ser recompensado. E ídolo, os caras, você não sabe o que... O problema é de ídolo. É que você não sabe o que o pessoal espera de você, não é? Exatamente. É, eu já tive N, 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 N situações que as pessoas esperam uma reação e eu tenho outra e as pessoas se surpreendem, porque foi criado um rótulo, um estereótipo ali que... Que ídolo tem esse... Age desse jeito. É. Não, e que as pessoas esperam um animal, né? Um cara... Ah, é? É. Ah, você é muito quietinho, muito comportado. Tímido, por exemplo. Eu sou muito tímido. Chegar aqui, o cara... É, e aí? Eu sou muito tímido, muito tímido. E as pessoas não acreditam que eu seja tímido. Depois eu me solto. Sim. Eu sou ariano, depois eu vou dominar o ambiente e ele é todo meu. Tá. Mas eu sou... Você não conhece a pessoa, não vai sair. Entendi. Entendeu? É. Entendeu? Eu sou tímido. Depois eu acabo me soltando. Mas, enfim. É da minha personalidade. Então, você é ídolo. Aí, ídolo... Porra, ídolo não pode ir nos... É o que a imprensa faz, né? Ídolo não pode tomar uma cerveja em público. Entende? É, entende. Não é um ser humano. O ídolo tem que dar exemplo. Eu não fui preparado para dar exemplo. Eu não tive a oportunidade de estudar em bons colégios. Sabe? Não, e o pessoal não entende que os pais... Você viu meu pai, o seu pai. É outra geração que eles tinham que trabalhar muito tempo. Exatamente. E não era que nem hoje que a gente tem uma informação maior para ensinar os filhos. E aí, porque eu estreiei no dia 26 de janeiro de 1992. E joguei bem o meu futebol lá. Agora eu tenho que dar o exemplo. Agora eu tenho que ser exemplo para a molecada. Só porque eu ganho um salário maior do que a maioria da população. Só que, cara, eu convivo no meio artístico. E tem uma porrada, uma porrada de hipócrita que ganha fortuna, faz campanha contra isso, aquilo, aquilo outro. E faz aquilo que ele faz contra. E drogas. E pode botar o que você quiser aí. É verdade. Eu vivi nesse mundo. Eu estou na mesma área, cara. Eu sei. Mas enfim. Tem uma imagem que não é o que ele vive. Que não é, não é. Não é mesmo. E, cara, são, a gente diz que é, como é que é? Casal de margarina, né? É. É o cara da virtude. É, casal de margarina, do exemplo. É, o pessoal tem que entender, cara. Todo mundo tem defeito e todo mundo faz merda. Só que tem gente que parece que não, né? Mas eu queria falar, devem estar perguntando aí no chat também, da reboladinha lá da... Do Gonçalves? Foi na Copa América de 97. Na verdade, foi em 97. Perguntaram ou não no chat? Perguntaram, perguntaram. Foi na Copa América de 97. Cara, o futebol era mais legal antigamente, né? Pô, bem mais. A gente passou dois meses juntos na seleção. Dois meses. Torneio da França. E depois Copa América. Copa Ouro, né? Torneio da França. E Copa América. E a final foi só depois. Tá. A final. A final era Vasco e Botafogo. E o Botafogo tinha vantagem de dois resultados iguais. Fez melhor campanha. E a gente ficou lá, rindo, brincando, sacaneando um outro. E a gente apostou, tipo, quem for campeão, faz a dança da bundinha. Comemora com a dança da bundinha. Beleza? Beleza. A gente ganhou o primeiro jogo. E aquele lance foi no primeiro jogo. Eles ganharam o segundo jogo, foram campeões, né? E depois eles fizeram lá. Só que ficou muito marcante porque foi numa jogada... Aprendi isso hoje até, né? O quê? Que, por exemplo, você chegar aqui e falar... Fulano, tome tal refrigerante. Hoje não funciona mais no mercado publicitário. Ah, é? Mas se você... A gente estiver conversando assim com toda a história. Ah, naturalmente toma. Entendi. E tomar o mesmo refrigerante funciona melhor, né? Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Então, assim, foi mais ou menos isso. Eu fiz dentro do jogo... Ao invés de ser na... Ao invés de ser na comemoração. Entendi. Mas o Gonçalves é meu compadre, meu amigo. Cara, zero... Zero... Resentimentos. Zero ressentimentos. Acho que o futebol era mais legal daquela época. Lembra o Túlio, cara? Aquela que ele levanta em cima da linha do... De dar de calcanhar. De dar de calcanhar. Hoje em dia os caras iam trucidar, né? Faltou com respeito. É. Próprio Edilson fazendo embaixadinha. É. É. Lá, cara, essa embaixadinha deu... Mas faz parte. É. Vamos para as últimas aí? Cara, perguntaram muito... A gente falou um pouco da carreira do Edmundo como comentarista, mas que ele... Ele estava escalado para a final da Chape, né? Na... Aquela história que você ia... Ia voar junto no... Não, por acaso hoje eu estava agora, pouco antes daqui... Eu estava com o Moron, que era o nosso chefe de... Ele era nosso chefe e quem fazia as escalas. Sim. Ele falou, cara, eu mandei seis pessoas naquele voo da Chape, as famílias, os amigos, me ameaçaram de morte, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo queria fazer a final da... Da... Da Copa Sul-Americana. É... O... Na minha posição, era o Mário Sérgio. É... Internamente, lá, nunca... Nunca... Eu nunca tive na escala do jogo da final da Sul-Americana. Eu sempre tive na escala da final da Copa do Brasil. É... Entre Grêmio e Atlético Mineiro. É... É... É engraçado, assim. E aí surgiu esse assunto de que eu estaria escalado. Dito até pela esposa do Mário Sérgio, publicamente, e tudo. E aí depois, internamente, eu fui lá correr atrás. Caramba. Eu já... Você não sabe que eu estava no avião do Corinthians? Acho que caiu, não, né? Não. No dia primeiro... No dia primeiro de maio de 1996. Caramba. Pô... Duas horas e meia é pouco. Não me vi. É... É... E essa seria a segunda vez que eu estaria num avião que ia cair e eu ia sobreviver. Tenho certeza. Tenho certeza. É, com certeza. Tenho certeza. E aí a história que contam internamente lá... Você não achou aquele filme Corpo Fechado, não, né? Já, eu acho que já. É isso. É o Bruce Willis. O que eu... O que contam internamente lá... É... Eu não sei nem o nome do programa. Porque eu nunca fiz. Eu fiz a única vez. Tá. É... A única vez que eu fiz esse programa, que era de segunda-feira na Fox, foi um dia após o título do Palmeiras, de 2016. Tá. Título brasileiro de 2016. E dizem internamente que me tiraram da escala do voo da Chape... É... Pra eu fazer esse programa. Porque o voo saía na segunda-noite. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. E aí é o que diz... Se a... Eu acho que é Mara, a esposa do Mário Sérgio, quem eu tive o prazer de conviver, uma pessoa maravilhosa. Ela perdeu o marido. Jogou muito também. Jogou muito também. É... É... E ela, com certeza, tem todos os motivos pra ser chateada com a história. Mas eu nunca... Eu nunca... Nunca me disseram. Edmundo, você vai... Você vai... Pra Colômbia. E aí, dia seguinte, falaram. Não, ó. Fica aqui pra você fazer o programa. Isso nunca me disseram. Entendi. O dia que eu soube da minha escala, você vai fazer Grêmio e Atlético Mineiro. Que era a final da Copa do Brasil, que era no dia seguinte. E... E aí, me escalaram pra esse programa, que era o Benjamin que fazia. Não lembro qual era o nome do programa. Você tá devendo várias informações aí, aquele jogo. Eu não lembro o nome do programa. E aí, quer dizer, se for verdade o que a Mara diz, né, que... Seria esse o motivo, por causa dessa escala pra esse programa. Seria esse o motivo. Então, mais uma vez, eu sou... É... Abençoado, né? Abençoado e... E o Palmeiras me salvou, né? Se for isso, verdade. É verdade. Eu não sei... Cara, não tô... Não sabe se é verdade, mas... Não sei se é verdade. Você tá especulando... Uma verdade eu sei. Eu ia ser um dos sobreviventes. Caramba. Que eu confio tanto em Deus, acredito tanto em Deus, que... Alguma coisa ia acontecer. Que alguma coisa ia acontecer. Ou o avião nem caísse. É, ou o avião não caísse. Que foi uma... É a maior tragédia, né? Mas é, cara... É a maior tragédia, né? Que a gente... A gente perdeu... A gente perdeu... Eu perdi seis... Seis companheiros maravilhosos, cara. Caramba. É... É... Eu trabalhei na Bandeirante sete anos. Fantástico. 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 Maravilhoso. Trabalhei quase cinco... Na Fox. Cara... Fantástico. Equipe sensacional, assim... Uma família que... Uma pena que a Fox... A Fox tenha acabado. É... Eu tenho uma pergunta do Jonas Rocha aqui. É... Quando... Como anda a sua... Pergunta. Como anda a sua relação com Romário? Se você jogasse hoje com sua atual experiência e vivência, você evitaria o conflito com Romário com relação à Braçadeira? Isso foi no Vasco? Foi, foi no Vasco? É, cara. Eu acho que assim... Romário foi um amigo lá atrás. É... Muito vaidoso. Egocêntrico. Espero que ele não entenda isso como defeito. Né? Acho que todo mundo é vaidoso, senão a gente... Senão não cortava cabelo. Fiz implante de cabelo, então também sou vaidoso. Você fez também, Roque? Fiz. Tá crescendo o meu. Também sou vaidoso. Egocêntrico, enfim. E com uma cabeça particular. Só que ele tem cinco anos a mais que eu. E em algum momento lá atrás, ele me ajudou muito. Foi muito legal pra mim. Chegou lá na frente quando a gente passou a ser concorrente. E aí é de tudo. De mulher, de título, de artilharia, de vaga na seleção. A gente passou a ser concorrente. Mas a gente começou a ter conflitos. E quando a gente começou a ter conflitos... É... Essa semana eu descobri também uma outra coisa legal. Vou falar aqui pra vocês. É... E o cara que fala o que quer, fala o que pensa, né? Na história da abraçadeira. Falei que o rei queria isso, né? Que era o Eurico. Ele falou, ó... Então agora a corte tá completa. O rei, o príncipe e o bobo. E eu descobri essa semana que o bobo não é... O pior do castelo... Ele era o único que tinha direito a zoar o rei. E de falar a verdade. E de falar a verdade, é. E não ser bobo. Então era uma figura importante. Enfim. Mas tô cagando pro príncipe rei bobo. E acho que isso foi me ferindo. Foi me afastando. E, cara... Hoje, eu chego lá na praia. Se ele fala, eu falo. Se ele não fala, também não falo. Eventos na casa dele. Que já foi minha casa, né? Ah, é? Ele mora na casa que era minha. É... Eu não vou mais. Até porque tô morando aqui, mas... Não vou mais porque... O egocentrismo atrapalha. É tudo girando em torno dele. E, cara... Isso pra mim não dá, entendeu? Eu prefiro estar com os meus. Entendi. Que a gente... Vive em comunidade. Em comunhão. Eu não sei, cara. Eu sou bom com as palavras. Em comunhão. A gente vive em sociedade. Sim. Sabe? É bom pra mim, é bom pra você. É bom pra ele, é bom pra todo mundo. Entendi. Entendeu? A conta veio e a gente divide. Enfim, é isso que eu prefiro. Mas eu não quero... Não gostaria de... Falar mal, acusar. Pra mim, é... Ele lá, eu aqui. Não mexo comigo, não mexo com ele. E tá tudo certo. Entendi. Mas a pergunta dele era se fosse hoje, você brigaria pela braçadeira? Não. Não, não brigaria. Com a cabeça de hoje. Mas... Ah, não contei a história verdadeira, né? Nós tínhamos tido atritos antes da braçadeira, tá? Antes da braçadeira. Atritos, ele fez lá um bar, me botou sentado numa bola murcha. Eu fui perguntar a ele, é, pô, tu pensa que é o quê? E aí a gente começou a ter atritos, ter birrinhas. Aí começou eu no Vasco capitão, ele no Flamengo capitão, eu joguei e fiz três gols, ele não fez nenhum. Começou aquela rixa que a imprensa sempre faz. É. Beleza. Quando foi pra ter o Mundial, o Eurico sempre quis botar o Vasco no patamar mais alto. Pra isso precisava ganhar o Mundial. Claro. Porque o Flamengo tinha ganho em 81. Ele conseguiu fazer o Mundial, conseguiu que a final fosse no Rio, montou um time do cacete, não sei o quê, não sei o que lá. Quando ele contratou o Romário, ele me chamou e falou, cara, testei o Viola, testei Donizete, testei um monte de gente com você e não deu certo. Deixa eu contratar o Romário só pro Mundial. Que é uma coisa importante. Que é uma coisa importante pro clube, pra instituição. Ok. Ok. Teve o Mundial. Todo mundo sabe como terminou, eu perdendo o pênalti. E ninguém tinha tido férias. E aí as férias, como é que foram as férias? Isso foi em janeiro, né? Janeiro. As férias foram fracionadas. Tá. Como fracionadas? Saiu um de férias. Ah, tá. Aí eu voltava a sair a outro de férias. Tá. Foi dando férias assim. De 15 dias, como eu perdi o pênalti, eu fui o primeiro a ir embora de férias. Aí eu fui pra Angra dos dias. Fiei a cabeça e tal. Fiei a cabeça. Quando eu voltei, tava lá o Romário. Aí eu fui no Eurico. Era só pro Mundial. Não era só pro Mundial? Aí ele, não, cara, eu não consegui contratar só pro Mundial, eu fiz três anos. Falei, então você fica com ele. Caramba. E eu saio. Claro. Eu tinha propostas. Não quero, não quero, não quero. Aí foi a nossa grande briga. Ele falou, não dou, não vendo, não troco. Falei, que você tem meu um pedaço de papel. Mais nada. Você não tem nada meu. Você não manda em mim. Não dou, não vendo, não troco. E aí ficou aquela guerra. Eu não jogo, não jogo, não jogo. E aí ele combinou com o meu empresário. Fiquei um período ali sem treinar, sem jogar. Ele combinou com o meu empresário. Se ele voltar e jogar duas partidas, eu empresto ele. Tinha o São Paulo e o Santos. Acabei indo pro Santos. Tinha o São Paulo e o Santos que me queria. O negócio da Lazio, que era pra Itália. Eles tinham contratado já o Cláudio Lopes. O lance de você jogar era por quê? Pra poder ver? Ah, pra ele ganhar aquela de braço. Pra ter um negocinho tipo, eu ganhei. Eu ganhei. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu consultei... Consultei os advogados. Eu queria entrar na justiça pra ganhar o meu passe. E os advogados diziam... A lei em Pelé ainda não era uma coisa como hoje. E os advogados diziam, cara, você ganha, mas você tem que ter um clube. Você ganha, mas você tem que ter um clube. Você tem que ter um emprego. Ele não vai dar o direito de você trabalhar sem você ter outro clube. E aí o meu empresário fala, cara, volta a jogar. Volta a jogar. E aí o Vasco perdeu em casa, pro Palmeiras. E já tinha o jogo de volta. E o Lopes era o técnico, que era muito meu amigo. O cara, volta, por favor, não sei o quê. Teve um espaço de tempo. Era Rio-São Paulo, não era na semana seguinte. Aí eu voltei a treinar. Aliás, eu tava treinando, mas tava treinando separado. Voltei a treinar com o grupo pra aquele jogo. Só que o Lopes foi fazer cateterismo. No dia do jogo, não era o Lopes. No dia do jogo, era o Alci. O Alci Portela. E era o Filipão, o técnico do Palmeiras. Me chamou lá, porra, vem aqui. Caramba, fui lá. Quando eu cheguei no vestiário, na época se assinava ainda a súmula. Hoje não tem mais súmula. Hoje é eletrônica, né? Antes eu assinava a súmula. Aí você viu na súmula... Quando eu vi na súmula assinado no nome do Romário, o nome do Romário na vaga de capitão, eu olhei pro Isaías, falei, o que que é isso? Porque eu era o capitão. É. Aí ele falou, ó, ordens do doutor. Exatamente essa frase. Eurico Miranda. É. E o Eurico não tava no vestiário. Já sabendo que ia dar merda. Claro. Cara, então eu não vou jogar. Ele não tá cumprindo com a palavra dele. Entendeu a história? Claro. Tem um contexto. Não é só uma briga. Não. É só uma briga de porra de ego. É, tô entendendo todo o contexto. Não é só uma briga de ego. É uma queda de braço, cara. Ele quis tirar a casquinha final, a cereja do bolo foi... Enfim, ele não tá mais aqui. Sim, entendi. Não quero estar aqui, tá... Essa é a verdade. Tá. Hoje eu faria? Não. Hoje eu seria a vaselina. É. Tá bom. Te amo. Joga aí. Sabe? E ia cuidar da minha saída. Exatamente. E aí eu fui pro Santos, entrei na justiça e ganhei. E o Vasco tinha me comprado um ano antes por 15 milhões de dólares. O grande problema da história toda, que eu acho, é a falta de responsabilidade com o clube. É. Aí o clube tá lá hoje, o Vasco tá hoje lá devendo 700 milhões, e as pessoas não sabem da onde. É, vem de coisas passadas, vai acumulando, né? 15 milhões de dólares hoje, vezes 5... Pô, vezes 5 pontos... 45, 50 milhões de reais. Caramba. É? Tá entendendo? Jogados no lixo. É. Por falta de palavra. Isso é um caso só. Isso é um caso. É. Isso é um caso. Então, assim, não faria... A pergunta é essa. Faria ou não faria? Eu podia só falar, não, não faria. Entendi. Mas eu acho que é bom contextualizar... Não, pra mim foi legal ter... Eu acho que vale contextualizar, porque senão parece que você é maluco. Ah, só eu não... Ah, eu faço questão da... Não, eu faço questão da faixa pela faixa. E não faço, e nunca fiz. É... Pô, de coração, nunca... A gente sempre fala bem da gente. Eu não tô aqui pra falar bem de mim, não vim aqui pra isso. Vim aqui vender meu peixe, ó, rapaziada, tô desempregado, quero emprego. Não é isso. Não vim aqui. É real. É real. Eu virei capitão. Eu virei capitão, porque eu sempre briguei pelas minorias. Eu sempre fiz questão de que roupeiro, massagista, segurança, tivessem bicho. Meu salário era alto. Pra você, tu tava tudo bem. Encontrei resistência na turminha... X, no cara aqui, da igreja, né? Turminha... Na galerinha... Na galerinha que a imprensa gosta. Encontrei resistência nos queridinhos da imprensa. Entendeu? Porque... Entendi. Porque quem puxa saco da imprensa, a imprensa gosta. Claro. Eu que... Meu irmão, eu faço meu trabalho. Meu compromisso é com o clube. Foda-se a imprensa. Embora eu trabalhe na imprensa, hoje eu, porra... Hoje eu quero. Por favor, entrevista pra gente. É o papel da imprensa. É o papel. É o papel da imprensa. Mas... E eu, internamente, eu virei capitão porque eu era querido. Porque, porra... Vai lá... O Pai Santana vai fazer 10 anos que ele morreu agora. Vai lá ver quem era o jogador mais querido por ele. Eu liderava... Eu virei capitão porque eu liderava... Eu podia até ser horrível no campo que eu era. Reclamava, xingava. Mas, fora dele, no título de 97, eu gosto de contar a história... Essa história porque essa história é muito boa. Muito boa. Eu acho do caralho. Acho que a melhor história que eu tenho é essa. Não é a melhor história, mas é boa pra caralho. Aqui pode contar. Essa história é muito boa. No título de 97, no título de campeão brasileiro de 1997, teve uma premiação na CBF. Eu ganhei todos os prêmios. Todos os prêmios. Todos os prêmios. E o Vasco ganhou os outros prêmios que eu não ganhei. De melhor técnico, de melhor goleiro. Todos. Eu saí de lá assim. Todos os prêmios. Todos. Artilheiro, melhor jogador. Melhor jogador. Tudo, tudo, tudo. Todos os prêmios. Beleza? Tá. E a gente tinha combinado que a gente ia dividir os prêmios porque tinha... Melhor jogador tinha 10 mil. Tô chutando um exemplo. Artilheiro, mais 10 mil. A gente tinha combinado internamente. Goleiro, técnico. Que ia dividir isso tudo com o grupo. Com todos. Não só jogadores. Com todo mundo. Tá. 25 cotas, eu acho. que era... Era conta. Era conta ali. Era jogadores, médicos, massagistas. Aí o roupeiro tinha uma cota pra dividir entre os roupeiros. Tá. Cara, e a gente fez conta. Dava, sei lá, no dinheiro de hoje... Ah, vou chutar um exemplo, pai. Dava. 10 mil pra cada um. Aí eu reuni as lideranças, o Luizinho, o Carlos Germano, e o Juninho, reuni as lideranças ali e falei, cara, chega aí. 10 mil não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Vamos mudar a vida de algumas pessoas aqui. Aí ele falou assim, como assim? Falei, cara, vamos comprar 10 carros e vamos sortear. A gente faz um sorteio dirigido só pra ganhar quem a gente quer. Caralho. Sem ser jogador ou os que precisavam. Jogador, ganhou jogador também. Ah, é? Jogador que tava subindo. Sim, que tava precisando. Gente que não tinha carro. A gente só ganhou quem não tinha carro. Cara. A gente comprou 10 carros, o Eurico descobriu, deu mais 5. Que foda. Não é muito melhor o cara levar um carro pra casa do que levar 10 mil reais? Porra. É óbvio. Tá entendendo? Cara, e assim... E os jogadores tiverem mais grana não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, cara. Pra nós não faz diferença nenhuma. O carro custava 20, 18, sei lá. Sei. Muita gente vendeu depois. Claro. Mas ele ganhou o carro, cara. Cara, é que 80% já morreu. Porque era um... Era o... o Gato, o Severino. O Adão tá vivo, mas... É... O Pai Santana, o... Até morreu esses dias agora, cara. Deus eu tenho. O Bebeto, o de Oliveira. É... Eram caras mais velhos que não podem estar aqui pra contar, mas se você perguntar isso pra qualquer atleta que estava ali no grupo de 97, todo mundo adoro. Todo mundo amou. A ideia... Todo mundo amou a ideia. Eu reuni as lideranças. Que legal. Não fiz sozinho. Depois informei pro grupo. Sim. E o Isaías, que, porra... Mandar um beijo pra ele, que é uma pessoa que eu briguei nesse dia. Nunca mais falei com ele. Por quê? Nesse... Não, nesse dia... Nesse dia da faixa de capitão. Ah, tá, tá. Eu briguei com ele porque ele deveria ser fiel a mim, devia ter me contado antes. E eu... E aí eu fiquei sabendo esses dias que ele tá com Alzheimer, tá com... Então, cara, ó... Esquece a nossa briga, eu te amo. Você foi do caralho pra mim. Mas eu não aceito traição. E pra mim ele me traiu. Porque você tem melhores, que... Sabe, que você... Tem a saúde, paz. Se eu te encontrar, vou te dar um abraço, um beijo. Mas... Eu não falo com ele até hoje. E eu voltei pro Fásco depois, trabalhando com ele, e não falava. Caramba. Enfim. Porque ele era o meu melhor amigo. Meu confidente. Enfim. Enfim. Então, eu fui capitão. Por causa dessas pequenas coisas. Por causa dessas coisas que, cara, ninguém nem sabe. Eu não tô contando aqui pra dizer que eu sou foda, que eu sou legal, que eu sou... Sou porra nenhuma. Não sou legal porra nenhuma. Não concordou também, mas pelo fato de ser... Sou legal porra nenhuma. Não sou legal. Tenho defeitos pra caralho. Mas eu sou humano. Sou humano. Eu sei reconhecer. que as pessoas fizeram por mim. A importância... Sabe? Daquelas pessoas na minha vida. Ninguém faz um gol sozinho. Ninguém é campeão sozinho. Até hoje, cara. Eu sinto com a... Com a minha namorada. É uma mania horrível, mas... O jogador não perde. Tinha sempre alguém pra fazer. Pega uma água ali pra mim. Até hoje. Até hoje. Por quê? Porque no clube... Tem sempre... Essas pessoas faziam. É. E na hora de... De reconhecê-la... De reconhecê-las... Vou virar as costas? É. Cara que não, pô. Cara que tá carregando... E você lidera... E você lidera assim... Cara, cansei de ver... Os clubes... Os clubes de São Paulo um pouco menos, tá? Os clubes de São Paulo remuneram melhor. Os clubes do Rio... Fazem os roupeiros, massagistas de escravo. Pelo menos na minha época, gente. Desculpa se eu falei besteira. Se tenha mudado. Acabava o jogo no Maracanã. Acabava o jogo no Maracanã. Meia-noite. Uma hora da manhã. Eles tinham que levar... Os tempos são outros. Tinha que levar a roupa pro... Pro clube. Lavar... O quê? Pra treinar nove horas da manhã o grupo que não jogou. Caramba. Não tinha roupa em abundância. O cara aí ficava três dias, quatro dias sem casa. O gato morava em Xerém. O Adão morava no Morro do Adeus. Sei lá, no Morro. Não sei da onde. O Severino morava... Ia embora de ônibus. Os caras pegavam três horas de ônibus. Porra, eu ia embora pra minha casa no carro... O melhor carro do momento. É na hora de três mil, cinco mil... Que eu ganhei. Não é que eu tirei do bolso, não. Também não sou... Espetacular, maravilhoso, não. Era um prêmio. Que, cara... Eu tô falando especificamente desse prêmio. É um exemplo. Isso aconteceu... Quinhentas vezes. Quinhentas vezes. É. É... Mas a liderança... Vinha em função disso. Sabe? Não era de... Uma abraçadeira... Um... Um... Um pano no braço. Uma abraçadeira. E, porra... Xingar em campo. Não quero xingar ninguém em campo. Ser técnico. Meu papel era jogar, pô. Eu virei capitão. Aqui no Palmeiras. Em todos os lugares que eu joguei. Em função disso. Em função de olhar pra minoria. De olhar pras pessoas que precisavam mais. E que eram as pessoas mais importantes. Cara, eu só vou contar a última história lá do Vasco. Que eu não sei. Eu estive lá agora duas vezes esse mês. E eu perguntei. Perguntei. Cadê a Xuxa? Cadê a Xuxa? Cadê a Xuxa? A Xuxa era uma... O Vasco tem uma barreira do Vasco. Do lado ali. Uma comunidade. Muito próxima. De um lado da rua é o Vasco. Do outro lado é a barreira. Ela morava na barreira. Ela... Faxineira. Servente. Do clube. E ela era como se fosse minha mãe. Porque ela me viu lá na... Eu joguei desde criança lá. Desde sete anos. Ela me viu crescer. Era quando a minha mãe. Todos os dias. Todos os dias. Ela levava alguma coisa pra eu comer. Todos os dias. Caramba. Todos os dias. De mundo. A Xuxa chegou. Já sabia. A Xuxa dava um beijo. Ela cantava. De mundo. Ela cantava engraçado. De mundo. Você é o campeão. Tinha umas músicas lá que eu não sei. Ela levava todos os dias. Todos. O Xuxa. Não gosta seu dinheiro comigo. O Xuxa. Aí eu ia dar, sei lá. Cinquenta reais. Não. Eu não quero seu dinheiro. Eu faço porque eu te amo. Cara. Como é que eu posso virar as costas pra isso? Né? Enfim. Sabe? Então assim, cara. Liderar. Liderar grupo. E isso eu posso te afirmar. Só ganha se o grupo tiver muito fechado ali. Senão não ganha. A bola não entra. É. Enfim. Entendeu? Se você não for generoso. Se você não for... Quando a gente assiste um jogo, não é só aquilo que a gente tá vendo lá. Não é. Não é. Não é. Não é. O Vasco é o seguinte. Agora o Vasco tem o seu centro de treinamento. Lindo. Maravilhoso. Ok. O Vasco é um clube que tem 600... Tinha na minha época 600 funcionários. Assistindo a gente treinar. E 10 ganhavam bem. 600. Lá ganhavam mal pra caramba. Me servindo. É. E eu ganhava mais que todo mundo. E tinha 8, 9 ali que ganhavam bem. E o resto? Os atletas que iam subindo. Ganhavam um pouquinho melhor do que a maioria. Como é que eu posso... Como é que eu posso virar as costas pra essas pessoas? Não é humano. Sabe? Enfim. Eu vou parar aqui porque eu vou falar merda. É o que o político deveria fazer, cara. Ele tem lá bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Ele pode fazer uma diferença absurda. Que poderia fazer diferença na vida das pessoas e não faz, entendeu? Sabe? Eu não sou nenhum... Fodão, cara legal. Nem sou, não. Mas eu sempre prezei pelos meus. E eu sempre liderei por isso. Não. Não. Vai pro meu... Vou contar um último estudo. Relaxa. Até pra gente ir embora. Relaxa. O Juninho começou... Juninho, Pernambucano. Começou a jogar bem, jogar bem, jogar bem e ir pra seleção. Aí ia pra seleção, voltava a jogar a mão no Vasco. Jogar bem. Começou a ir pra seleção e jogar bem na seleção e jogar a mão no Vasco. Um belo dia, eu tô na concentração. Eu concentrava sozinho. Eu ficava sozinho no quarto. A gente concentrava dois dias. Aí era uma sexta-noite. Aí o Juninho entrou. Não vou jogar domingo, não. O que que houve, Juninho? Todo mundo recebeu ou não recebia? Falei, tá bom. Quanto você ganha? Aí ele... X. Peguei o cheque. Toma. Joga domingo que eu preciso de você. O que? Sexta-feira à noite, né? Pera aí, Vilhado. Sexta-feira à noite, né? Aí, não sei se era sexta ou sábado. Chegou no dia seguinte, chamei o Eurico. Doutor, o senhor pagou todo mundo ou não pagou hoje nem? Se ele só jogar na seleção, recebe pela seleção. Não vou pagar. Doutor, a gente precisa dele. E outra coisa, já paguei a ele, agora o senhor não deve mais a ele, não. O senhor deve a mim. Aí ele, porra! Falei, tu não deve mais a ele, agora o senhor deve a mim. Eu já paguei a ele. Juninho arrebentou no jogo. Arregaçou. Arrebentou no jogo. Aí, quando chegou depois do jogo, o Eurico. Devolve o cheque a ele, que eu vou te pagar amanhã. Aí ele me devolveu o cheque, eu rasguei. Que história maravilhosa. Eu não sei se... Pra mim foi intuição na hora. Nunca pensei em fazer nisso. É. Nunca imaginei fazer isso. Foi espontâneo. Mas isso é liderar. É. Eu não podia perder o cara. É fazer o que é preciso no momento. Fazer na hora. O cara, o presidente não tava lá. Cara, era 10, 11 horas da noite. Você podia ligar pra ele, podia tentar achar. Não, toma aqui. Toma aqui. Tá feliz? Você vai jogar domingo? Toma aqui o cheque. Pra ele fez uma puta diferença. Resolveu o problema. Entendeu? Cara, é simples. Parece difícil, mas é simples. Eu não ia deixar de receber. Claro. O Yuri ficou com vergonha. Exatamente. Entendeu? É. E eu não era minha obrigação nenhuma. Eu não quero jogar, foda-se. Mas lidera assim. É. Lidera com atitudes. Exemplo. Cara, assim teve... Assim teve 500, 500, 500. Teve também de egoísmo. Tive também de... De errar o tom. De errar o tom. Tive também de arrogância. Tive também. Que faz parte. As pessoas só levam as coisas ruins. Só as coisas ruins. Só as coisas ruins. E esquece as coisas boas. Entendeu? Então, assim, liderar... Minha opinião, liderar é isso, cara. Liderar é tomar atitude em prol do todo. Do coletivo. É. É simples. Por isso que eu me irrito com política. Caralho, o Brasil faturou não sei quantos bi. Tem não sei quantos bilhões de emenda. Não sei quantos bilhões de fundo. E a gente não vê... E cadê o do... Cadê a ajuda do pobre, cara? É. Cadê o povo? Coisa básica, né? Cadê? Cadê? Pô, sacanagem, cara. Enfim, tem muita gente que faz. Conheço muita gente boa da política. Mas a cara de maioria... É o meu primeiro. É o meu primeiro, menino. Enfim. Essa seara eu não vou entrar, não. Tá. Edmundo, putz, obrigado. Cara, você não tem noção de como esse papo... Né? Foi um dos melhores papos que a gente teve até agora, cara. Vou te falar. Com certeza, cara. Não é? Cara, eu tô aqui escutando essas histórias e é maravilhoso. Eu falo pra caralho, né? Não, relaxa, cara. Aqui é lugar pra gente... O recorde aqui é oito horas. Foi curto até. Foi curto, é? Pô, não faz isso não. É verdade. Minha namorada tá aí, que eu vou perder a namorada. Não, não. Como que ela chama? Eline. Eline. Calma, calma. O animal tá chegando. Mas eu posso fazer mais uma que o pessoal perguntou bastante aqui? É rápida, é rápida. Pergunta pra eles, pode. Posso fazer mais uma? Pode. Perguntaram qual que é o seu maior ídolo no futebol. Meu maior ídolo é o Roberto Dinamite, porque eu sou Vasco, né? É. Mas a minha geração... Eu vi muito ele jogar. Eu lembro pouco. Mas a minha geração... Eu sou do Rio, então... É. Então eu vi muito... Vi muito... Rivelino, vi muito Zico, né? É. E, cara, eu acho que não tem nenhum problema... Em... Em admirar o jogador de outro time. Claro que não. Então, assim... E o que mais me... Me deixa feliz... É que eu faço parte do rol... Desse rol. Né? E... E tive a oportunidade de ser amigo desses caras. Então, porra... Porra, né? Posso morrer, meu irmão. Não posso, não. Para com isso. Quero não, quero não. Mas, enfim... Tá. E de contemporâneo? Gente que jogou com você. Quem que foi o melhor cara que você viu jogando? Então... Do seu lado. O melhor que eu vi... Eu quase não joguei com ele. Tá. Porque eu quase não joguei com ele, que é o Djalma, né? O Djalminha. Porque talvez seja o meu melhor amigo... É... Jogou muito, né? Dentro do futebol. A gente convive, vive. Eu tenho na Miriam, mãe dele, como se fosse a minha mãe. Nos filhos dele, como se fosse o meu filho. A gente convive todo dia. Né? Então a gente... E ele, pra mim, foi um dos maiores craques do futebol brasileiro. Mas tem o Pedrinho, tem o Felipe. Cara, seria injusto... Seria injusto... Apontar um. É. Esquecer do todozinho, cara. Cara, o carozinho é fantástico. É o Vaí, cara. O Vaí tá rindo pra caramba. Agora, no outro dia, foi tomar vinho comigo. Meu irmão... Cara, o mundo tá diferente mesmo. Ele era o Sérião? Eu passei cinco anos do lado dele, ali. A piada do século, ele. Mas homem... Homem... Correto, honesto. Palavra. De palavra. No auge da imprensa dizendo que a gente não se dava... Que a gente não se gostava. Quando o Vanderlei me afastou, foram perguntar pro grupo. O que vocês acham do Edmundo voltar? Ele. Ele faz merda, é maluco, caralho. Mas é importante pra caralho pra gente. Pra mim, ele tem que voltar. É todo mundo. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Se ele fala ao contrário... É. Então, pra mim, é um cara que eu respeito. Só que, cara, uma grata surpresa é que ele tá ficando velho. Que a gente tá ficando velho. É. Ele tá ficando velho e tá... Tá rindo agora. Vivendo, cara. Que legal, cara. Que ele não vivia. Então, cara... Então, assim... Eu não posso... Cara, sei lá, Sela Sampaio, Amaralzinho, Marcão... Sei lá, eu não sei. Todos, cara. Eu joguei com mais de... Sei lá, não sei quantos. Mais de 300 jogadores, 200 jogadores. Joguei em 13 clubes. Cada clube tem pelo menos 30 jogadores. Joguei com uns 300... É... 400 atletas. Eu não me dei bem com um ou outro. O resto eu me dei bem com todos eles, entendeu? Ah, um entendeu mal, interpretou mal um grito aqui, outro grito ali. Mas também, liderar não é só... Não é só... Nos bons momentos. Nos bons momentos, né? Liderar também é... É ser enérgico, é ser duro, é ser firme em alguns momentos e... Talvez eu tenha extrapolado e as pessoas levaram pro coração. Mas... Cara, eu só tenho orgulho. Só tenho orgulho do que eu fiz como carreira, assim. Fiz merda, decisões erradas. Vou pra cá, vou pra lá, vou sair daqui, vou voltar. Não quero mais ficar na Europa, vou voltar. Não quero mais ficar no Japão. Sabe? Porque eu sempre prezei por viver. Viver, viver, viver. Eu quero viver, eu quero ser feliz. Né? Posso... Posso... Quebrar a cara ali na frente, mas... Eu quero ser feliz. Entendi. Entendeu? Então, aí... Mas eu só tenho muito orgulho, porque eu fiz com muito amor. Com muito amor, com muita dedicação. Aí eu acho que vem a idolatria, porque aí as pessoas reconhecem. E assim, tirando o Flamengo em grupo, tem uma diferença, né? Como assim? Porque as pessoas em grupo, elas crescem. Ah, sim, sim, sim. Se... Se... Ficam valentes, né? Eu não tenho rejeição em nenhuma torcida. Verdade. Então, assim... Sou corintiano. Isso é gratificante, né? Eu trabalho... Quer dizer, agora eu tô desempregado. Mas eu trabalhei fazendo jogos. Vou a todos os estádios, as pessoas tiram foto. Pedem autógrafo. Legal pra cacete. Flamengo em grupo... Não. Entendi. Em grupo, eles... São valentes. Mas sozinho também me respeita. É? E assim... Então, isso é gratificante. Isso pra mim é uma... É o melhor legado. Com certeza. Que eu vou levar pra minha vida. E agradecer, mais uma vez, a presença. Eu... Eu... A gente tá aqui celebrando sua história de vida, sua carreira. E eu sempre faço três perguntas finais pra todo mundo com você. Não vai ser diferente. Olhando pra trás, Edmundo. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Ou da carreira? Já que... Sua carreira e sua vida são misturadas. Com certeza, o momento mais difícil da minha vida foi quando eu sofri o acidente, né? Porque eu fui linchado, né? Publicamente. Pela... Lembro bem. Da emissora, TV Globo. E... Agora, recente, eu fui absolvido pelo STF. 26 anos depois. Caramba, 26 anos. Isso... Isso acabou. Porque... Eu sobrevivi, né? Três pessoas faleceram. Mas me levaram junto, assim. Não por culpa delas, né? Parte de você. Pela mídia. Mas eu, cara... Sou filho de uma empregada doméstica, de um barbeiro. Ajudo todos os meus familiares. Pago colégio, faculdade. Mando dinheiro. Todo mundo até hoje. É... Eu precisava seguir em frente. Eu tinha... Três ou quatro anos só. Três anos de carreira. Né? E... Eu precisava seguir em frente. E eu consegui... Seguir em frente. Apesar... De tudo que foi... Dito. Injustamente. Porque... Eu tenho culpa, sim. Concorrente. É uma culpa concorrente. De estar ali... Naquele lugar. Naquele... Naquele local. Mas eu não tinha bebido. Não estava em alta velocidade. Isso tudo foi... Provado na época. Mas o linchamento público... A cobrança da... A cobrança da... Da TV Globo... Não... Não... Não encorajava... É... Os juízes a... A dar a minha prescrição... No qual eu tinha direito. Sim. E isso acho que foi... Foi a pior coisa. E acho que... Esse ano... Graças a Deus... Na minha fé... Caramba, só esse ano? Na minha fé que eu tenho em Deus... Eu consegui livrar do processo, né? Só do processo. Mas a... A tristeza ainda está aqui dentro. A dor, né? A dor ainda continua. Segunda pergunta tem a ver com o que a gente falou um pouco aqui. Iremos todos morrer um dia. Espero que demore muito tempo. E... Aqui quem vai voltar... Porque esse programa vai ficar pra sempre aqui na internet. Como tudo que a gente faz. As coisas boas e ruins. Quem voltar aqui... 135 anos no futuro... E quiser saber quais são as últimas palavras do Edmundo... Qual seria... Seu epitáfio? Cara... Eu acho que é... É... Muito obrigado, meu Deus. Porque... Eu... Tive uma família... Maravilhosa. Maravilhosa. Digo meu pai, minha mãe e meu irmão. Os três faleceram. Eu tenho filhos maravilhosos. Eu tenho... Excelentes amigos. E eu sou feliz. Então... As últimas palavras é... Obrigado. Muito obrigado, Deus. Porque... Problemas todo mundo tem. Percalços todo mundo tem, né? Eu digo que eu não tenho problemas. Eu digo que eu tenho... Acidente de percurso, né? Que daqui a pouco ali aparece a solução. Então, assim, cara... Gratidão, 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 gratidão... Por tudo e todos... Que... Que... Com quem eu convivi, entendeu? Sabe? Com... A quem me deu... Eu fiz um evento agora... Faço eventos... Né? Lá no Alias... Lá em São Januário também. A gente fez agora... Que dia foi? 18, né? Dia 18 de... De setembro... De setembro... Eu recebi 60 pessoas... Né? 120 pessoas... 60 de manhã e 60 de tarde. E... Eu costumo dizer... Que as pessoas foram lá... Pagaram caro... Pra me ver... Pra tirar uma foto comigo... Um autógrafo... É... É protocolo lá de... É um negócio, né? A visita... É um negócio... Eu ganhei também... Pra isso eu não... Não tô sendo hipócrita... Mas o que eu ganhei de carinho... De afeto... Não tem dinheiro que paga... Não tem dinheiro que paga... É... Então... É isso que eu sou grato... É... Enfim... É porque... O... Algumas coisas você... Algumas coisas precisam ser remuneradas... Pra elas existirem... Entendeu? É... Infelizmente é assim, né? Senão... Pô... Eu estaria lá no Rio... Na praia... Com os meus amigos... Claro... Jogando futebol... E tomando uma cerveja... Né... Mas... As pessoas vão lá pra me ver... Pra te dar uma foto... Mas eu saio de lá... Com muita energia boa... Então... É isso que eu tenho que agradecer... Essa troca... O resto... Vai ficar tudo aí, cara... É... São essas coisas que a gente vai levar... Exatamente... E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida... Imagino que tenha várias dúvidas... Alguma pergunta... É... Os tempos que a gente tá vivendo... De tudo que você passou... Você tem alguma dúvida ainda? Cara... Eu tenho uma dúvida... Tenho... E eu... E eu tenho uma dúvida... Porque eu já passei pela igreja evangélica... Já passei pela... Cristã... Pela católica... Pela católica... Já passei pela umbanda... E já... E me encontrei no kardecismo... E a minha dúvida é se eu vou ver o meu irmão de novo... Eu quero ver o meu irmão de novo... Eu quero dar um abraço do meu irmão de novo... Que ele faleceu... Eu não pude... Não pude estar no enterro... Foi quando? Foi em... Em 2001... Eu acho... Eu não gosto muito de... De guardar essas datas... Eu tava no Japão... Não... Foi em 2002... Eu tava no Japão... E... O meu irmão... Se envolveu com drogas... Pessoas erradas... Mas era um menino tão bom... Tinha tantos sonhos... Eu não sou... Praticante... Esses dias até a... Uma pessoa... Disse do fundo do coração... Que preciso... Preciso estar mais próximo da... De alguma religião... Estar mais próximo de Deus... E... Não sei nem se eu sou... Kardecista... Mas eu... Gosto da doutrina... Kardecista... Porque eu quero ver meu irmão de novo... Eu... Sabe? Da minha mãe... Do meu pai... Eu... Eu consegui me despedir... Mas eu não consegui despedir do meu irmão... Eu tava no Japão... Eu sinto saudades dele... Todos... Os dias... Embora eu seja... Não seja tão... Tão amoroso assim... Eu não sou de demonstrar... Mas eu sinto saudade dele... Todos os dias... Todos os dias... Nós éramos... Unha e carne... A gente vivia 24 horas juntos... Saia na porrada... Com o amigo na rua... Sabe? Por mim... Por ele... Sim... E enfim... E o futebol... Me afastou dele... A minha profissão... Me afastou dele... Né? E o futebol... Não deixou... Eu me despedir dele... Mas ele viu... Eu tenho certeza... Ele viu... Curtiu... Ele viu... Curtiu... Vibrou... Exatamente... Isso... Isso... Isso foi fantástico... Mas... Não sei, cara... A gente tem muitas dúvidas... Mas eu te falo... Pelo que eu acredito... Mas eu... Eu acho que sim... Mas a minha dúvida... Não sei nem se é a minha dúvida... Não sei... É mais uma questão de fé... É uma questão de fé... E acreditar que a gente vai encontrar... Eu quero... Eu quero... Eu quero... E é... Acho que é mais um pedido... É... Mas é uma dúvida também... É uma dúvida... No fundo a gente tem essa dúvida... Eu quero... Eu quero... Eu quero encontrar meu irmão de novo... Se Deus quiser... Todos vamos nos encontrar depois... Obrigado mais uma vez pela sua presença... Que papo maravilhoso... Obrigado Mandíbula... Obrigado Max... Obrigado a todo mundo que teve essa nossa live aí... Se inscreva no canal... E deixa um like... Obrigado... Valeu... Valeu... Obrigado...